Se destina a obter informações da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Desenvolvimento Social sobre a gestão e atuação da pasta no combate com o dinheiro. Olá, boa tarde. Eu sou Gisele Antonioli e estarei com você durante essa tarde de atividades aqui na Assembleia de Minas. Agora são uma hora e nove minutos e transmitimos ao vivo hoje aqui do plenário uma reunião especial com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Elisabeth Jucá. Mas antes dessa reunião especial, a gente vai acompanhar a assinatura de um termo de intenção entre a Assembleia e a Universidade Federal de Minas Gerais. Na mesa de trabalho está o deputado Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia e a reitora da UFMG, Sandra Goulart. Eles assinam então esse termo de cooperação entre as instituições para o monitoramento, contenção, prevenção e enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Minas Gerais. Não poderia faltar no momento que se exige de todos nós uma imensa união para combater essa pandemia. O protocolo de intenções que será aqui assinado tem por finalidade formalizar uma cooperação técnica entre as instituições para o monitoramento, contenção, prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19 causado pelo novo coronavírus. Quero convidar a reitora da Universidade Federal, Sandra Regina Goulart Almeida, para o ato de assinatura do protocolo de intenções. Obrigado. Passo a palavra à reitora do UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento primeiramente o nosso presidente, deputado Agostinho Patrus. Para nós uma grande satisfação estar aqui hoje. Cumprimento também todos os deputados e deputadas que estão aqui presentes, também aqueles que estão remotos. Um cumprimento à secretária de Estado e Desenvolvimento Social, que também está presente aqui. Para nós é um momento muito importante para a UFMG. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem sido uma grande parceira da UFMG nos momentos alegres de júbilo, como na comemoração dos 300 anos do Estado de Minas Gerais, que comemoramos recentemente, através também de um protocolo de uma cooperação. E nesse momento é de grande importância e de grande consternamento para o nosso Estado e nosso país. A UFMG é uma universidade pública, uma universidade gratuita, que está a serviço do país, está a serviço do Estado de Minas Gerais. Ela é uma instituição federal e ela está localizada no Estado de Minas Gerais e a serviço do nosso Estado, a serviço do povo mineiro. Então, esse é um momento especial em que nós nos unimos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é a Casa do Povo Mineiro, e a UFMG, que é a instituição pública, que está a serviço da sociedade mineira, que está a serviço do nosso Estado, para fazer ações num momento tão grave para o nosso Estado e o nosso país. Então, esse acordo vem num momento muito importante para as duas instituições. Nós estamos à disposição da Assembleia para fornecer estudos, análises que possam ajudar na tomada de decisões dos deputados e deputadas, também para ajudar na divulgação de medidas para a nossa população e qualquer outras ações que sejam possíveis, auxiliar e apoiar as ações desta Casa. A UFMG, ela tem uma expertise em várias áreas do conhecimento, está empenhada, está trabalhando com o Estado de Minas Gerais, com o município de Belo Horizonte e vários outros municípios, combatendo, enfrentando a Covid-19, como é própria de uma instituição como a UFMG. São várias as ações que nós já temos implementado através de testes, através de estudos muito importantes, que precisamos colocar à disposição do Poder Público e dos deputados e deputadas aqui presentes. Então, para nós, é uma grande satisfação poder assinar esse acordo de cooperação e nos colocar, mais uma vez, à disposição desta Casa para o que for necessário. É essa a missão da UFMG, é esse o nosso compromisso com a sociedade e com o nosso país. Usem a UFMG como instrumento para as ações que vocês necessitarem em qualquer momento. E aqui eu falo para a Assembleia, mas falo também ao Estado isso, eu falo para a secretária, acabei de dizer isso, e reforço que estamos à disposição do Estado, estamos fazendo estudos, o país depende da ciência e depende da educação mais do que nunca. É a ciência que vai nos tirar desse momento tão difícil que vivemos nesse momento. É a educação que vai nos ajudar a sair desse momento tão difícil para todos nós e para o povo mineiro e para o povo do nosso país. Muito obrigada, muito obrigada mais uma vez, presidente, por essa deferência à nossa instituição. Na história da nossa UFMG, nós nunca estivemos tão próximos dessa Casa. E me orgulho muito de dizer que devemos isso ao senhor e aos deputados e deputadas que sempre apoiaram as nossas instituições públicas, em especial a UFMG. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecendo muito a participação, a solidariedade, também nesse momento da UFMG, de sua reitora, dizer da alegria também da Assembleia de contar com essa proximidade com a UFMG. No momento em que se discute a melhor forma, o melhor método, nada melhor do que nos aliarmos à ciência, nos aliarmos ao conhecimento, para que, através do conhecimento técnico, das inúmeras disciplinas e saberes da UFMG, possamos pautar não só os projetos de lei dessa Casa. E eu tenho certeza que, com o auxílio técnico, com as informações técnicas e científicas que vão nos fornecer, através desse protocolo, a Assembleia de Minas será mais assertiva, mais efetiva e terá uma atuação ainda mais profícua na ajuda ao combate a esta pandemia. Eu já quero agradecer, e nós já recebemos hoje aqui, em primeira mão, um estudo feito pela UFMG, que nos traz algumas tranquilidades, alguma tranquilidade em relação a algumas das regiões, mas que nos traz também preocupação. Eu fiz questão de trazer aqui alguns dados, até para que os deputados, e nós estamos aqui nos reunindo, reitor à distância, pelo menos duas a três vezes por semana. Semana passada votamos seis projetos, essa semana já votamos quatro projetos na Casa. Os projetos da semana passada já foram sancionados pelo governador, inclusive aqui mesmo na Assembleia, e nós temos buscado dar agilidade a esses processos. A secretária de Desenvolvimento Social vai falar já de algumas possibilidades que nós temos aí de atender as pessoas mais carentes, porque, a pedido do governo do Estado, votamos aqui a possibilidade, não só de se criar uma bolsa para poder atender os alunos das escolas estaduais, mas também outras ações. Eu quero então, rapidamente aqui, dizer, e eu vou enviar a cada um dos deputados, esse levantamento tão importante que já nos foi entregue aqui pela UFMG, que faz uma análise da situação da saúde no nosso Estado. Eu peguei alguns pontos quanto aos leitos gerais, de atendimento geral, não se tratando de leitos de CTI ou UTI. A oferta de leitos gerais seria suficiente para atender os pacientes em praticamente todas as micro-regiões do Estado. Nós estamos tratando aqui das micro-regiões de saúde do Estado. A sobrecarga começaria a ser observada se a taxa alcançasse 1% da população em um período de três meses. Nesse cenário, seis micro-regiões, ou seja, 7% das micro-regiões do Estado, com 1% da população necessitando de atendimento hospitalar em três meses, seis micro-regiões teriam sua capacidade de atendimento comprometida. Já num outro cenário, se a taxa de infecção pelo Covid-19 atingir 1% em seis meses, apenas João Pinheiro, que está na macro-região noroeste, e Ipatinga, na macro-região do Vale do Aço, estariam operando além de sua capacidade. O que demonstra aqui a necessidade do isolamento, para que nós possamos estender o máximo possível a curva e causar o menor dano possível às pessoas e à rede de serviços de saúde. Já se esse 1% fosse alcançado em apenas um mês, 36% das micro-regiões de saúde estariam operando além da sua capacidade. Dentre essas micro-regiões, 10 delas estariam localizadas na macro-região norte e 8 na macro-região centro, ou seja, nós teríamos um imenso problema no norte e no centro de Minas Gerais. Quanto aos leitos de UTI, e achei interessantíssimo esse estudo, se considerarmos uma taxa também de infecção de 1%, alcançada também em seis meses, o comprometimento da oferta de leitos de UTI seria verificado na macro-região do Jequitinhonha, Triângulo Norte, Nordeste, Sul e Centro-Sul, o que representa 36% das macro-regiões de saúde. Portanto, a tranquilidade que nós temos nos leitos normais, nós já não temos nos leitos de UTI, porque no cenário menos trágico, vamos dizer assim, mostrado pelo estudo, nós teríamos macro-regiões com problema no Jequitinhonha, no Triângulo Norte, no Nordeste, no Sul e no Centro-Sul. nós atingiríamos, na melhor das hipóteses, 36% das macro-regiões de saúde. Mesmo nas macro-regiões superavitárias, a média de taxa de ocupação estimada seria alta, em torno de 92%. Essa taxa seria menor no Triângulo Sul e nós chegaríamos a 100% no Norte e 98% no Centro. devido à rapidez com que os casos graves evoluem, é fundamental que a Secretaria de Saúde organize a lógica do referenciamento para evitar tempo de espera que pode levar pacientes a óbitos. Ou seja, é importante alocar os pacientes de acordo com os leitos que estão disponíveis. E aí, para que, no cenário dessa pandemia, para que o sistema possa atender prontamente os casos de agravamento da doença, os gestores de saúde terão que ser capazes de transportar o paciente para os hospitais do município polo da macro-região. Aí entra a maior dificuldade num estado do tamanho de um país, como nós temos em Minas Gerais. Nós ficamos assistindo o problema da França, que tem um território próximo ao nosso. Assistimos recentemente o problema da Itália, que tem um território menor do que o nosso. A Espanha, que tem um território semelhante ao nosso, mas que tem não só um povoamento maior. A Itália tem um território menor do que o nosso, mas tem 60 milhões de habitantes. E, portanto, tem um povoamento maior do território, diferente exatamente do que acontece aqui, principalmente nas regiões norte, Jequitinhonha, onde os municípios são muito grandes, a distância de deslocamento. E é isso que trata aqui o estudo, que é interessantíssimo. Se considerarmos o universo dos municípios mineiros, a distância mínima média percorrida para obter atendimento em leito de UTI é em torno de 85 quilômetros. Para essas localidades, uma alternativa seria a disponibilização de transporte aeromédico, ambulâncias, UTIs, mas nós sabemos que também a infraestrutura do Estado, tem dificuldades não só nos aeroportos, mas também no balizamento desses aeroportos, que funcionam somente no horário de dia, não podendo atendê-los também ser utilizados à noite. As dificuldades de acesso podem estar presentes em 18% dos 853 municípios, nos quais os pacientes precisariam percorrer, em média, uma distância igual ou superior a 120 quilômetros. Entre esses municípios, 40 estão localizados na macro região nordeste, tem uma média de 208 quilômetros a serem percorridos, em média, para se atender, chegar a uma UTI. O Jequitinhonha, 155 quilômetros. Noroeste, 152 quilômetros. Triângulo Sul, 136 quilômetros. E Norte, 120 quilômetros. Nós sabemos que muitas dessas distâncias, com estradas de terra e em situação precária para o deslocamento. Além da maior distância, as macro regiões nordeste, Jequitinhonha e Norte, também se destacam por apresentar mais dificuldades para atender toda a demanda gerada pelo Covid. No caso de Minas Gerais, tem sido estipulado que localidades cuja distância média percorrida é superior a 200 quilômetros, serão elegíveis para o transporte de suporte aéreo ou UTI móveis. Esses municípios, que são quase 9% do total, estão, em sua maioria, localizados na região nordeste do Estado. Quanto aos aparelhos de ventilação, que é também uma imensa preocupação da população, ontem as televisões, as rádios, os jornais trataram muito disso, no cenário mais pessimista, em que a taxa de infecção alcançaria 1% em um mês, apenas a macro região do Jequitinhonha não teria condições de atender toda a demanda adicional gerada pelo Covid-19. Portanto, a principal questão é entender em que, à medida que a oferta desse equipamento se traduz no provimento do cuidado, a resposta a essa pergunta depende da infraestrutura e da disponibilidade de insumos adequados, bem como de profissionais de saúde capacitados em cada uma dessas regiões. Eu tenho certeza, professora Sandra, que nos honra muito com a sua presença aqui, que esse estudo vai subsidiar não só a fiscalização que será feita por esta casa, mas também as sugestões que serão encaminhadas ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde, porque temos certeza que um estudo tão bem embasado, tão bem preparado, é de suma importância para enfrentar esta pandemia. Nós sabemos que é importante a questão da infraestrutura, dos leitos, dos respiradores, é mais importante ainda a questão das pessoas, dos médicos, dos enfermeiros que vão estar na linha de frente, mas é essencial que nós utilizemos o conhecimento, a ciência, na hora de enfrentar esta guerra que nos exige agilidade, nos exige planejamento num prazo muito curto e ações também com urgência para que a população sofra o mínimo possível. Então eu quero muito agradecer ao FMG por todo o suporte que nos dá em todas as nossas atividades, na certeza de, como disse aqui, a Assembleia é melhor, é mais assertiva, vai mais direto ao foco quando está ao lado da UFMG e do seu conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. Eu gostaria só de agradecer também a parceria da Assembleia no financiamento coletivo que nós fizemos, solicitando apoio, não apenas financeiro, mas doações para os nossos hospitais. Nós tivemos há duas semanas uma crise nos hospitais, nós não tínhamos luvas, não tínhamos insumos para até mesmo proteger os nossos profissionais da saúde. E a Assembleia foi rápida em nos apoiar nesse financiamento coletivo. Então, muito obrigada pela parceria e mais essa ação. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. A presidência agradece à reitora, professora Sandra Regina Goulart Almeida, por mais esta parceria, por esse trabalho em conjunto que temos fazendo. E vamos juntos, à Assembleia, ao UFMG, dar a nossa contribuição para o enfrentamento desta pandemia que nos desafia a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, sr. Nós estamos acompanhando então a assinatura, né? Dentro de instâncias, ela fitar a assinatura desse termo entre a Assembleia. A assinatura já foi feita, estão fazendo uma pose para a foto ali. A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais e o deputado Agostinho Patrus. A reitora já entregou para o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, um relatório com alguns dados sobre a pandemia, reflexos da pandemia aqui no Estado. A gente acompanhou alguns dados repassados pelo deputado Agostinho Patruz, agora pouco durante sua fala, após a assinatura desse convênio, a universidade fez algumas estimativas com 1% da população sendo infectada pelo Covid-19 em seis meses, em um mês, em seis, três e um mês. Mostrando isso, reflexos na ocupação de leitos no Estado. Na reunião, quero convidar a tomar assento à mesa a excelentíssima senhora Elisabeth Chucá, secretária de Estado e Desenvolvimento Social, e acompanhá-la, a deputada Leninha, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Assembleia. Quero registrar e agradecer a presença dos deputados que estão nos assistindo à distância. Quero agradecer a presença de todos os deputados, e nós já nos aproximamos de cerca de 50 deputados presentes pela internet. Eu quero agradecer a presença do primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Varantes, do terceiro secretário, deputado Arlen Santiago, da deputada Ana Paula Siqueira, do deputado André Quintão, da deputada Andréia de Jesus, que é a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputado André Quintão, líder do Bloco de Democracia e Luta, deputado Bartô, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Carlos Pimenta, o deputado Cássio Soares... Deputado Agostinho Patruso, presidente da Assembleia, o nome de deputados que participam, vão participar da reunião de hoje de forma remota. Aqui no plenário estão presentes os deputados, deputado Leninha, deputado Agostinho Patruso, deputado Leninha, deputado professor Cleiton e deputado Tadeu Martins Leite. Esses nomes que o deputado Agostinho Patruso está lendo é que vão participar de forma remota, pela internet, de suas casas, desta reunião com a secretária da CEDESI, da Elisabeth Juca. Os deputados querem saber, então, o que a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social do Estado tem feito na atuação dela, a gestão e a atuação no combate à pandemia aqui no Estado. Deputado Elita Quínio, deputado Ione Pinheiro, deputado Marília Campos, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Neilando Pimenta, deputado professor Wendel Mesquita, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Raul Belém, deputada Rosângela Reis, o líder do bloco Minas Tem História, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, líder da minoria, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, também participará da nossa reunião, e o deputado Zé Reis. À medida que novos deputados forem participando, também deputado Glaicon Franco, deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário desta Casa, deputado professor Cleiton, que também nos honra aqui com a sua presença, e também deputado Gustavo Santana, que está sempre presente, e nos honra também com a sua presença aqui. Vamos, então, iniciar a nossa reunião, e vamos fazer, então, vamos organizar aqui a sequência, e vamos fazer os esclarecimentos sobre a organização do trabalho desta reunião. A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elisabeth Jucá, desporá de até 20 minutos para a sua exposição. Após a apresentação, a presidente da Comissão de Direitos Humanos desporá de cinco minutos para fazer os seus questionamentos, bem como os questionamentos dos membros efetivos da respectiva comissão. Está aqui a deputada Leninha, e a deputada Leninha seria a presidente do Assembleia Fiscaliza neste tema. Além de mulher e com atuação importante no norte de Minas, é uma honra recebê-la aqui, deputado. Em seguida, nós vamos passar aos presidentes das comissões de esporte, lazer e juventude, de trabalho, previdência e assistência social, de defesa dos direitos da mulher, de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas, e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Nesta ordem, atendendo a ordem decrescente de idade dos presidentes, que desporão de cinco minutos para fazer as suas perguntas e as encaminhadas pelos membros efetivos da respectiva comissão. Por videoconferência, a secretária desporá também de cinco minutos para a resposta. Logo após, os líderes desporão de cinco minutos para fazer seus questionamentos e os dos deputados dos seus respectivos blocos. Iniciando, então, com a palavra para a sua exposição, já agradecendo aqui a sua presença, secretária, e a sua disponibilidade de poder estar aqui junto aos deputados para esse debate tão importante para Minas Gerais. Com a palavra, secretária Elisabeth Jucá, pelo prazo de 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente. É uma honra estarmos aqui para conversarmos sobre, nessa pandemia, nas ações. Acreditamos que os três poderes juntos podemos resolver muitas coisas e termos bons resultados. Queria agradecer a lei aprovada na quarta-feira passada, que nos agilizou a possibilidade de fazer algumas transferências de renda, inclusive para estudantes e outras possibilidades. Então, queria cumprimentar a deputada Leninha, do qual cumprimento todos os deputados. Eu vou começar a minha exposição. Não está passando. Está agarrado. É no mouse? No mouse? É no mouse, está. Não, mas ela foi toda. Voltei para a nossa. Agora foi, mas aqui, quando estou indo no mouse, vai para o final dela. Está indo para o final. Pelo mouse é por aqui, que é mais fácil. Na secretaria, nesse momento, nós estamos trabalhando com cinco eixos para nos facilitar o trabalho. Isso não significa que eles são eixos isolados, mas ele dá uma visão de cada eixo que nós podemos, mas ele também é uma visão transversal. Então, nós estamos trabalhando com o eixo trabalho, emprego e renda, outro de segurança alimentar, outro de segurança sanitária, um social e de esportes. Então, eu vou começar aqui com o eixo trabalho, emprego e renda. O que nós estamos fazendo nesse eixo? Primeiro, nós fizemos uma cartilha de divulgação de cursos profissionalizantes em AD de 28 instituições de ensino disponíveis para o nosso público vulnerável. Nós estamos divulgando isso nos CRAs, CREAs, na Ultramig, em todas as possibilidades para divulgar para que eles possam acessar. Estamos conversando paralelamente com a Vivo, para que ele possa disponibilizar isenção de dados para esses vulneráveis poderem fazer esses cursos sem gastarem os seus dados. Também estamos fazendo, elaborando um painel de mercado de trabalho a partir das dados de seguro-desemprego. Por quê? Assim a gente vai conseguir monitorar aonde está acontecendo o maior desemprego em Minas Gerais e em que regiões. Isso já está começando a ser incentivado, no final do abril a gente já tem o primeiro painel. E nós estamos incentivando também a economia popular solidária a entrar no e-commerce. Nós estamos fazendo curso em AD de como que eles fazem para vender em e-commerce, como que eles fazem para receber pagamentos e como também eles entram nessa plataforma. E estamos desenvolvendo com um parceiro uma plataforma para quem quiser da economia solidária vender em e-commerce se a gente fazer esta intermediação. Todo acesso ao seguro-desemprego agora está online, porque nós não podemos colocar pessoas nas unidades do CINE para ter aglomeração. Então agora a busca para o seguro-desemprego está online. Apoio também a ofertantes, por exemplo, à Secretaria de Educação, a Ultramig e Unimontes, com o recurso do antigo Pronatec, que hoje chama Novos Caminhos, nós estamos direcionando-nos para cursos profissionalizantes de curta duração, para exatamente atender essa população que quer se qualificar e às vezes são cursos pequenos e a gente possa dar essa oferta para eles. No eixo segurança alimentar, a nossa maior ação foi essa transferência de renda que nós lançamos ontem, que nós estamos chamando de Bolsa Merenda, para 385 mil alunos da rede estadual de ensino inscritos no CadeUni na faixa de extrema pobreza. Isso foi uma parceria do Estado de Minas Gerais com o Ministério Público, inclusive tem um PL aqui, não é, presidente? Para nos proporcionar essa complementação, em qual? Vão ser R$ 50,00 por aluno, onde desses R$ 50,00, R$ 30,00 são do Estado de Minas Gerais e R$ 20,00 do MP, por quatro meses, ou podendo ser prorrogado se a suspensão das aulas continuarem. Gostaria de esclarecer também que nós vamos fazer essa transferência de renda através de um cartão alimentação, que nós fizemos, e estamos estudando também uma possibilidade, mas essa possibilidade vai ficar, nós estamos chamando de segunda onda, para um PicPay, que é um mecanismo de transferência online. Mas nessa primeira, dos R$ 385 mil, vão ser através de Vale Alimentação. E esperamos que, a partir de segunda-feira, contamos dez dias úteis, os primeiros cartões já serem recebidos para esses alunos. Nós estamos correndo muito com isso, a gente já vem trabalhando muito, da melhor forma para atender essa população, que a gente não pode esperar. Nós também estamos fazendo um direcionamento para as doações. Nós estamos sendo muito solicitados para onde irão essas doações. Nós temos a informação do Cade Único, então nós estamos montando lá na Secretaria o que a gente chama de uma Central de Inteligência de Doações. Por exemplo, a Cufra já nos acionou que ele tem Cufra contra o Vírus, um projeto, aonde ele vai doar todas essas doações. A Fundação Banco do Brasil e a Caritas, eles também nos acionaram, porque eles vão fazer uma doação ao Banco do Brasil, junto com a Caritas, para qual público e para qual região de Minas nós vamos direcionar essas doações. E a Defesa TVU também está usando essa nossa inteligência. No eixo segurança sanitária, nós estamos conversando com todos os produtores da economia popular solidária, que estão organizados, a produzirem máscaras caseiras. E nós, do Estado de Minas Gerais, da assistência social, temos um recurso para compra de EPI, e aí está sendo orientado para assistência, não há necessidade de comprar máscaras para medicina, então as máscaras caseiras podem ser usadas. Então nós estamos tentando fazer um cruzamento dessas máscaras produzidas da economia solidária e para os nossos profissionais de assistência, incentivando os municípios a fazerem essa mesma coisa. E fizemos uma parceria com a Copasa para atendimento à população em situação de rua, que a Copasa vai instalar possíveis águas em centros estratégicos de cidades maiores, onde a Copasa tem sua administração, para a população de rua. E o nosso papel, lógico que não poderia dizer que nós somos muito articuladores, o nosso papel de articulação com os municípios e orientadores de capacitação, nós fizemos várias orientações técnicas. A primeira é para as entidades sociossistenciais e municípios, visando garantir atendimento com segurança para pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, mulheres e pessoas em situação de rua. A segunda orientação foi para as instituições de longa permanência de idosos, orientando sobre cuidados, fluxos de trabalho neste período. A outra orientação foi a rede de suporte social e atenção a dependente químico, visando o reparto de orientações e diretrizes do comitê para essas instituições. E disponibilizando materiais para públicos vulneráveis no portal do Sistema Estadual de Redes e Direitos Humanos. Esse é um portal que nós lançamos há pouco tempo e ali tem várias orientações para como essas instituições se comportarem em relação à biossegurança do Covid-19. No eixo social, nós estamos mantendo o pagamento do piso mineiro e parcela das casalades. E aqui eu quero reforçar que o piso mineiro continua sendo pago integralmente neste ano. Então, nós pagamos no dia 25 de março todos os municípios que não tinham ainda sido adiantamento de calamidade pública. E agora, no final do mês de abril, nós pagamos o março. Isso é importante, esse recurso, porque é um recurso de benefício eventual que o município pode usar para comprar cestas básicas. Então, isso é muito importante, esse recurso, ou num município numa hora de pandemia como essa. A outra também que para nós fomos é a manutenção do centro de referência em álcool e outras drogas. Nós continuamos com atendimento às pessoas e às famílias que precisam de apoio à prevenção contra drogas. Nós estamos fazendo dois atendimentos semanais presenciais e o resto é via telefone. Espera aí que passou. Criamos, estamos coordenando um grupo de trabalho de população de rua no contexto do convite, que é onde entra. Estado, vários órgãos do Estado, vários órgãos do município, a questão da pastoral da população de rua, várias instituições. E esse grupo está acabando de finalizar um plano de contingência para a população de rua no Estado de Minas Gerais. Para a população acima de 60 anos, nós estamos em uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, que estamos criando os post-chiquetes para as instituições e para as também pessoas que têm idosos em casa, como eles têm que se comportar no dia a dia. Para ele fazer uma caminhada dentro de casa, o que ele tem que fazer, para ele não poder sair de casa, se for sair tem que usar máscara. Então, isso tudo está vindo via post-chiquete. E um apoio técnico direto aos municípios, que é o nosso papel fundamental também. Quanto aos catadores de materiais recicláveis, nós fizemos também orientações técnicas, como eles vão trabalhar, com biossegurança. E também hoje, eu acabei de ter uma novidade aqui, que nós vamos também fazer um repasse de recursos aos catadores. Um repasse que estava atrasado pela SEMAD, ele vai ser... Nós estamos organizando como nós podemos fazer isso, pelo menos uma parte desse recurso. O Centro de Referência em Direitos Humanos, eles continuam trabalhando em segurança, mas atendendo todas as vítimas de violações de direitos. E em Juiz de Fora, Montes Claros e Alfenas. A Escola de Formação de Direitos Humanos também continua, porque ela trabalha em EAD. Tem um curso agora, que já está começado, para conselheiros tutelares. Esse curso continua. Continua o curso de direitos das mulheres também. E agora vão ser ofertados muito mais cursos. E criação da ação orçamentária 1049, que para nós é muito fundamental, que é a questão que nós podemos conversar com vocês agora, através dessa ação, para fazer um remanejamento de recursos. E no eixo esporte, nós fizemos a ampliação do prazo da comprovação de programas e projetos no âmbito do CMS esportivo. Enquanto durar essa pandemia, nós adiamos esse prazo. Mas, infelizmente, nós tivemos que suspender o GENG por tempo indeterminado, porque as escolas estão sem aula, e a aglomeração de pessoas, nós tivemos que suspender o GENG. Isso são as ações que nós estamos trabalhando no momento, e aí eu estou aberto a todas as respostas e as ideias que podem surgir. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Elizabeth Jucá. Passo a palavra à deputada Leninha, presidente da Comissão de Direitos Humanos, para fazer os seus questionamentos à secretária pelo prazo de cinco minutos. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar a secretária Elizabeth Jucá, cumprimentar os deputados e deputadas que nos acompanham remotamente. E essa comissão, ela é composta pelo deputado Betão, Bruno Engler, Coronel Sandro e a deputada Andréa de Jesus, os quais eu mandei recado ontem, por WhatsApp, se tivesse alguma questão que eles gostariam de trazer nessa audiência. A deputada Andréa de Jesus terá a oportunidade de falar enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos. Cara secretária, a apresentação, de fato, ficou além da expectativa, no sentido de que a secretaria, que eu digo que a secretaria que abriga os mais pobres e a que tem menos orçamento, com certeza teria muito mais desafio para ser enfrentado. E um desafio que exige, de fato, uma celeridade nos processos. A fome tem pressa, as pessoas já estão com muitas dificuldades para ter uma comida na mesa. E todas essas categorias, desde povos tradicionais, catadores e catadoras de material reciclável, pessoas em situação de rua, é o público da qual a secretaria tem uma maior responsabilidade. Mas eu queria fazer primeiro, secretária, ontem a CNBB, junto com a SBPC, a OAB e outras organizações, inclusive, soltaram uma nota em relação ao momento que nós estamos vivendo, chamado Pacto pela Vida, Pacto pelo Brasil, que é uma nota onde há uma lucidez cada vez mais forte da população, dessa história do isolamento, que é fundamental, que é o melhor remédio para o momento que nós estamos vivendo. E aí eu queria, é lógico, essa Covid-19 vai deixar um rastro muito grande na vida das pessoas, nas economias, nas prefeituras, nas estruturas que nós temos nesse Brasil. Nós não temos dúvidas do rastro que vai ficar e do quanto de trabalho que nós vamos ter depois que passar essa crise de um pico elevado de transmissão de mortes e doenças. Eu queria fazer uma observação que, apesar de ser a secretaria que não tem orçamento, que tem mais dificuldade, mas na nossa avaliação é uma secretaria que, de fato, poderia pivotar as ações do governo de forma ordenada. A força-tarefa que tem que ser exercida pelo governo do Estado precisa ser coordenada no sentido de que cada secretaria não pudesse, de forma esquartejada, pensar ações isoladas. Eu vi a Serjus, por exemplo, já suspendeu o programa Fica Vivo, a gente está vendo ações isoladas de alguma secretaria, e para mim é na CEDESI que deve pivotar as ações em conjunto, numa força-tarefa para enfrentar, porque nós estamos discutindo a dimensão social do Covid. Quer dizer, não é só uma questão de saúde pública, a Covid é uma questão social e que afeta diretamente a vida das pessoas. Então, por isso que eu chamo a atenção da importância dessa secretaria, no sentido de dar um alinhamento das ações, que até então também descoordenadas, e do ponto de vista, assim, os prefeitos às vezes não sabem o que fazem, não tem muita orientação. Então, há de que ter no Estado, de fato, um alinhamento mais coordenado do governo do Estado, com apoio, lógico, da Assembleia Legislativa, do Judiciário, inclusive o Ministério Público Estadual, com essa ação importante que foi anunciada por vossa senhoria. Eu queria só falar de dois blocos que têm a ver com as perguntas, uma também, parabenizar pelas iniciativas que já foram iniciadas, mas um bloco tem a ver com os povos e comunidades tradicionais, eu estou falando diretamente com os quilombolas, os indígenas, pescadores, artesanais, geraizeiros, enfim, essa diversidade de povo, que você bem conhece através da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. Queria entender, de fato, como é que será o apoio da CEDESI, para os indígenas, por exemplo. Eu vi a ação, por exemplo, do Comando-Geral da Polícia Militar, o Coronel Giovanni mandou umas imagens de policiais militares entregando cestas básicas, mas, às vezes, junto com o alimento, pode ir o vírus, pode ir a doença, a gente sabe que são comunidades mais vulneráveis com relação à transmissão, então, acho que é importante a ação, mas é importante também que você tenha cuidado com essa entrada nos territórios. Os quilombolas, da mesma forma, eu recebi da Comissão das Comunidades Quilombolas do Valo de Equitinhonha, o senhor José Claudionor, alertando essa história de cestas básicas. Eu também vi que o Jesus da Federação Quilombola já foi contactado pela CEDESI para identificar essas famílias. O Orlando, que é presidente da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, também já foi contactado para ver essa história de mapear essas famílias que estão já passando fome. Então, é isso. O que está sendo feito nesse sentido de garantir a essas comunidades o direito a ter um alimento nesse período de isolamento, que ainda é o melhor remédio. Um outro bloco, é lógico, que nós estamos falando, qual que é a ajuda da CEDESI? O governo publicou o aplicativo que começou a funcionar ontem, mas muitas dessas comunidades não têm nem como chegar para poder fazer o cadastro. Aí os CRAS, outra denúncia que a gente recebeu, que os CRAS estão estupefados de pessoas na porta querendo fazer o cadastro. São pessoas que não conseguem fazer o cadastro em casa. Muitos municípios, os CRAS foram fechados. Outros, eles estão abertos, mas segundo a denúncia, em péssimas condições para o atendimento ao público. Queria saber qual é a história do CRAS nos municípios, como que vai ser, a CEDESI vai poder ajudar nesse cadastro das famílias que não têm acesso. E uma última questão, eu não poderia deixar de comentar, com relação aos R$ 50,00 para a rede estadual. Nós temos a rede municipal, onde está localizada nas periferias, e onde, com certeza, os prefeitos não têm condições de conceder essa bolsa. Eu pergunto, já que um apelo também, a gente fala que a sociedade civil tem feito muito movimento aos empresários, a outros setores da sociedade, se não é possível estender essa bolsa também à rede municipal, a partir das secretarias municipais de educação. E para completar a nossa preocupação, eu creio que poderia, secretária, incrementar o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, incrementar o PA. Veja bem, secretária, os agricultores familiares e camponeses, os pescadores artesanais, aqueles que entregam normalmente as cooperativas na alimentação escolar, não estão entregando. E isso faz com que, com as feiras livres também suspensas, a baixa movimentação nos mercados, com queda nas vendas, esses produtos estão estocados nas propriedades. Então, não seria possível pensar em incrementar o PNAE através da Secretaria de Educação, o PA através da Secretaria de Agricultura, para que a gente pudesse colocar recursos, esses agricultores pudessem entregar os produtos e as escolas, tanto estadual e municipal, pudessem fazer cestas básicas, mínimas para entregar para as famílias que estão vinculadas naquelas redes. Então, é muito mais no sentido de garantir segurança alimentar das crianças, mas ajudaria também as economias camponesas. Ou seja, a gente atenderia duas pontas muito veneráveis nesse momento. E eu queria, para registrar, dar os parabéns, inclusive, para toda a sociedade civil de Minas Gerais, muitos empresários, inclusive em Montes Claros, pessoal em situação de rua, tem recebido marmitex de bares e restaurantes da cidade. Então, nessa hora, a gente vê como move as pessoas pela solidariedade, pelo amor, e que, de fato, a gente possa cada vez mais ampliar essa rede para a gente passar por essa crise com menos óbito possível e a gente ganhar a força necessária para a gente dinamizar as grandes economias, as pequenas, as economias solidárias, ou seja, aquelas economias que estão sofrendo com essa crise que nós estamos vivendo. Muito obrigada. E que a gente possa, juntos, entendendo, como diz o Papa Francisco, que a gente possa passar por essa crise melhores do que nós entramos. No sentido do amor, da solidariedade, da fraternidade, e, acima de tudo, da partilha. Porque é isso que nós estamos fazendo. Aqui a Assembleia, com o seu gesto, colocando, inclusive, três vezes o valor que o governo federal está colocando no Estado, tomando medidas para reduzir os custos aqui, para a gente colocar esses recursos à disposição da sociedade e daqueles que mais precisam. E a gente está vendo isso no empresariado e é um sentimento também que a gente percebe na sociedade, de modo geral. Então, aproveitar esse sentimento para reforçar nossos laços de fraternidade e, acima de tudo, da esperança de que nós vamos passar e vamos passar bem por este momento. Então, muito obrigada. E a gente segue aqui acompanhando as ações da CEDES e do governo do Estado. Mas, antes de encerrar, mais uma vez, só um recadinho para o governo Zema, para o bem-estar dos servidores, que ele publica a escala de pagamento. Está pagando a segurança e a saúde, mas a gente está vendo que ficar em casa, no isolamento, ainda preocupados, quando que vai receber o salário, afeta drasticamente o bem-estar dos servidores do Estado de Minas Gerais. Então, para o bem dos servidores, que o governador Zema faça o esforço de publicar a escala de pagamento para as pessoas se organizarem, organizarem com seus credores e fornecedores. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Leninha. Com a palavra, a secretária Elisabete Chucá, pelo prazo de cinco minutos. Deputada, nós estamos tentando fazer esse alinhamento de governo mesmo, entre as ações, nós estamos conversando muito, para fazer esse alinhamento. Porque nós temos que ter um alinhamento para poder produzirmos mais. Isso vem acontecendo. Quando a questão dos povos e comunidades tradicionais, nós estamos conversando com a Defesa Civil, toda a cesta básica arrecadada por eles, porque eles têm uma demanda de cesta, eles ganham muito, vão ser direcionadas para os indígenas e povos e comunidades tradicionais. A Defesa Civil já entregou duas mil cestas aos machacalis. Eles entregaram a FUNAI para a FUNAI distribuir. E nós ontem sentamos e conversamos essa questão de entrega, para quem seria direcionado às cestas da Defesa Civil. A outra questão é que nós temos que organizar melhor essa entrega exatamente para não haver acúmulo de pessoas. Então, isso nós temos que sentar e organizar caso a caso. Quanto à questão dos CRAS, 80% dos CRAS em Minas estão funcionando, plenamente. Alguns com uma capacidade reduzida, dos 20 com capacidade reduzida. Semana passada nós tivemos todos os secretários estaduais de desenvolvimento social, uma videoconferência com o Ministério da Cidadania, perguntando sobre essa questão do cadastro único. porque nós já sabemos do impacto disso. E eles nos informaram que não haveria impacto. E hoje nós estamos vendo que tem um impacto danado. E o seguinte, como todo mundo nos orientou que não haveria impacto, não houve uma preparação. O que nós estamos orientando é seguir as regras de biossegurança. Agendar horário, tentar colocar distância nas filas para pelo menos ter uma biossegurança. Por quê? Se não estão conseguindo registrar, nós vamos ter que fazer esse serviço, que é o nosso papel. E o nosso papel, como o CRAS é municipal, nós estamos orientando os municípios como trabalhar. Isso é uma orientação técnica que nós estamos dando e o apoio para eles para organizar nesse planejamento. Deputado, nós gostaríamos de dar esses 50 reais para todo mundo. Uma questão de segurança alimentar é uma questão que dói a todos nós nesse momento. Só que nós não temos recursos financeiros. Para chegarmos aos 50, nesses 380 em extrema pobreza, foi difícil e precisar, nós tivemos que ter apoio do Ministério Público. Senão, nós não conseguiríamos. as redes municipais, porque nós, antes de atendermos as redes estaduais, nós temos 153 mil ainda alunos da rede estadual que estão na categoria pobreza, que saem da extrema pobreza, que estão na pobreza. Então, nós estamos tentando ver se arrumamos recursos. Realmente o Estado, hoje, o governador já falou isso, o secretário de fazendas já falou isso, que a nossa queda de arrecadação vai ser imensa. Então, nós precisamos ter recursos para isso. Nós estamos fazendo um movimento também com a sociedade civil para ver se a gente consegue captar algum recurso para conseguir alguma coisa a mais para essa população. Ou alunos da rede estadual e, inclusive, da rede municipal, se for possível. Por quê? Nós acreditamos que, dos 380 mil alunos, isso representa 266 famílias. Isso dá um incremento naquela renda da família e que ela possa adquirir um pouco mais. Por isso, a opção da transferência de renda. No PNAE e no PA, no PNAE, essa questão, ontem foi aprovada uma lei, o presidente sancionou, e o PNAE é da educação. Hoje eu não consegui conversar com a Júlia, mas, inclusive, sobre o PA, no meu deslocamento, eu vim conversando com a secretária Ana sobre essa questão do PA. Por quê? O que nós podemos fazer? Porque o que está acontecendo? Nós estamos recebendo doação de alimentos. As pessoas, em vez de venderem, estão doando. Mas eles também vão ficar sem renda uma hora e não vão produzir mais. Então, ela também está pensando o que pode ser feito com o PA e como absorver isso. Hoje, a CEDESI, por que não foram feitas cestas básicas para distribuir nas escolas? Exatamente por recomendação da educação, da saúde, para não ter aglomeração. Por isso que nós fizemos a opção para transferência de renda. Então, eu não sei como a secretária Júlia vai trabalhar no PNAE junto com o PA. Mas é uma coisa que nós vamos ter que estudar isso semana que vem, o mais rápido possível. Quanto aos servidores, eu vou levar o recado, que não é da minha pasta, mas eu vou falar com o governador. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária. Vamos passar agora a palavra aos presidentes das comissões de esporte e lazer em juventude, de trabalho, previdência e assistência social, de defesa dos direitos da mulher, de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas, e de defesa das pessoas com deficiência. Iniciamos com o deputado Zé Guilherme, presidente da comissão de esporte, lazer e juventude. Portanto, com a palavra, o deputado Zé Guilherme, para seus questionamentos e dos membros efetivos da comissão, a secretária, pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde, presidente Agostinho Patros. Boa tarde, deputadas, deputados, os que não veem ouvem pela TV Assembleia. Boa tarde, secretária Elisabeth Jouká. A comissão de esporte, lazer e juventude é composta também pelos deputados Mário Henrique Caixa, Coronel Henrique, Fábio Avelar e Elismar Prado. Secretária, eu sei que o momento é muito difícil. O esporte foi atingido em cheiro porque ele não pode ter aglomeração. Então, os ginásios foram fechados, estádios estão fechados, não existe o acesso a qualquer tipo de esporte. Mas o esporte é primordial na vida da população e tem uma preocupação muito grande com o que virá depois, com o que virá adiante. E quero deixar aqui um pedido para que as ações do governo do Estado, elas se acelerem um pouco mais, sejam mais objetivas. Nós estamos ficando um pouco mais para o futuro. Vamos fazer, vai chegar, está por vir, estamos esperando isso, estamos esperando aquilo. Eu acho que é um momento de uma atuação muito forte. Estamos num momento de pandemia. A própria Assembleia tem procurado dotar o Executivo de ações e meios com leis para que o Executivo tenha uma agilidade maior nas ações que eles têm que fazer. Também sei, secretária, do seu empenho, da sua dedicação ao trabalho e o tanto que a sua secretaria é inchada. É muita coisa sobre a sua responsabilidade. Desde o início, falo isso para você e acho que o governo cometeu um grande erro quando tomou essa decisão. Mas nós temos que encarar a realidade que nós estamos passando. O povo mineiro, lá na ponta, já está sofrendo muito sobre essa situação da pandemia. A economia teve uma redução drástica. O nosso ICMS, como a secretária disse, vai ter uma redução de mais de 30% nesse mês. Então, as coisas vão se complicando. Mas é necessário ter inteligência e agilidade nesse momento, nesse momento difícil que nós estamos passando. Especificamente, vou passar para a senhora algumas perguntas chegadas. Primeiro ponto, quais são as ações previstas em apoio ao esporte após cessar a pandemia decorrente do novo coronavírus? Quais serão essas ações que o governo está preparando quando cessar? De acordo com os dados do PNAD de 2019, cerca de 60% dos jovens de 15 a 19 anos trabalham na informalidade. Mas o auxílio emergencial sancionado pelo governo federal só abrange os cidadãos acima de 18 anos. Diante desse cenário, quais são as medidas para garantir uma proteção emergencial aos jovens neste período de pandemia causado pelo novo coronavírus? Terceira, quais são as ações transversais garantidas pela CEDESI às juventudes nesse período de pandemia? Tem agora uma pergunta do coronel, deputado coronel Henrique. Considerando o planejamento dessa secretaria para o período durante e após a pandemia do COVID-19, como a CEDESI vê a possibilidade de execução de um programa de suporte alimentar para as crianças e jovens de Minas Gerais em situação de carência e vulnerabilidade social, especialmente para a destinação do excedente da produção de leite no Estado ou se tratar de alimento de alto valor nutricional que fornece nutrientes indispensáveis para o desenvolvimento saudável como vitaminas, proteínas e minerais. melhora a imunidade e a absorção do cálcio, além de representar importante papel na economia do Estado, principalmente para a manutenção da agricultura familiar. Então, em síntese, secretária, seria isso, uma visão de como a CEDESI está se preparando após a pandemia para o esporte e a defesa desses jovens abaixo de 18 anos de idade que não estão tendo assistência nenhuma. Muito obrigado e muito boa tarde. Obrigado, presidente da Comissão de Esportes, Lazer e Juventude, deputado Zé Guilherme. Antes de passar a palavra à secretária, quero mais uma vez agradecer aqui os cerca de 50 parlamentares que estão conosco nessa audiência. Deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado Ana Paula Siqueira, deputado André Quintão, deputado André de Jesus, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Arley Santiago, deputado Bartô, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Carlos Pimenta, deputado Cássio Soares, deputado Celindo Citrocel, deputada Celise Laviola, deputado Coronel Henrique, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Delegada Sheila, deputado Dorgal Andrada, deputado Doutor Jean Freire, deputado Doutor Paulo, deputado Elismar Prado, deputado Fábio Avelar, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Gleicron Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Mitre, deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Aladares, deputado Elita Arquínio, deputada Ione Pinheiro, deputada Laura Serrano, deputada Leninha, deputada Marília Campos, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, deputado Neilando Pimenta, deputado professor Cleiton, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Raul Belém, deputada Rosângela Reis, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Tadeu Martins Leite, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. Com a palavra, a secretária Elisabeth Chucano. Boa tarde, deputado Zé Guilherme. Obrigada pelas perguntas. Primeiro, as ações previstas do esporte, elas continuam, elas estão suspensas agora no período de pandemia, mas todo o nosso planejamento deve retornar após pandemia. Então, a nossa programação continua. Geração Esporte, Mais Geração, o Geng, todas as ações do ICMS Esportivo, tudo isso continua, ele só está suspenso, porque nós não podemos fazer e executá-los agora. De acordo com o PNAD, os jovens de 15 a 19 anos, eu gostaria de ressaltar o seguinte, que a rede estadual de ensino é do ensino médio. Então, muitos desses jovens de 15 a 19 estão nas escolas estaduais. Então, o nosso auxílio, dos nossos recursos que pudemos ter disponibilizados, foram para essa transferência de renda para os alunos da rede estadual de ensino. Hoje, nós não temos nada para esses jovens fora da rede estadual de ensino, porque, inclusive, qualquer auxílio emergencial, normalmente, ou são recursos financeiros, nós não temos disponibilidade financeira nesse momento. As ações transversais da juventude, neste período de pandemia, são as capacitações que nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo em AD um catálogo com 28 opções de cursos em 28 instituições diferentes, desde Harvard até João Pinheiro, até Ultramig, todas elas. E que estamos tentando ver também com a Vivo, que libera o uso, o valor dos dados para quando fizerem esse curso em AD. E fornecemos também, através do antigo Pronatec, Novos Caminhos, cursos em capacitação curtos para esse público, jovens, na Ultramig, na Secretaria de Desenvolvimento, na UENG, na Unimontes e na Secretaria Estadual de Educação, para que eles possam aproveitar esse seu tempo capacitando. A questão da questão do leite, eu já venho conversando com a secretária Ana, porque eu escutei uma informação de excedente de leite. Quando eu fui me informar melhor, não estava tendo excedente de leite. Mas nós estamos monitorando esse excedente de leite para ver se a gente consegue transformar esse excedente de leite em leite em pó e poder distribuir. Isso é uma forma de a gente continuar e ter facilidade de distribuição. O Ministério da Cidadania também vai distribuir, já anunciou para nós, um kit proteico para criança, adolescente e para idoso. Exatamente para suprir essas vitaminas, proteínas e minerais para esses adolescentes e crianças. Então, nós estamos trabalhando com essas duas questões. E aí eu queria ressaltar que na secretaria nós temos 200 mil só na segurança alimentar. É este o único valor que nós temos. E precisaríamos, neste momento, de muito mais para conseguir esse excedente. Mas isso não pode ser empecilho. A gente tem que fazer parcerias e conseguir uma solução. Nós estamos num momento que, se nós não temos recurso, nós temos que achar uma solução. E é isso que nós estamos tentando buscar, essas parcerias. Obrigada. Muito obrigado, secretária. Vamos ouvir agora o deputado Selim do Citrocel, presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Então, com a palavra, deputado Selim do Citrocel, para os seus questionamentos e dos membros efetivos da comissão, a secretária, pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde, presidente, deputado Agostinho Patroso. Boa tarde, deputadas e deputados presentes. Boa tarde a todo o grupo que nos assiste pela TV Assembleia. Boa tarde, a nossa querida secretária de Estado, Elisabeth Jucar. Eu quero, presidente, neste momento, ser bem objetivo. Eu até deixar de muitos considerando toda a realidade já que nós estamos enfrentando diante dessa pandemia, a gravidade, mas eu quero ir bem rápido em relação às perguntas. Mas justificar que, como membro, presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia, Assistência Social e Trabalho, quero aqui também dizer os componentes que também fazem parte dessa comissão, deputado André Quintão, deputado Mário Henrique Caixa, deputada Marília Campos, e também do deputado Gustavo Valadares. Eu, a gente, venho observando em todos os momentos que a gente pode reunir com a secretária Elisabeth Jucar, é sempre colocada essa questão de poucos recursos disponibilizados para esta secretaria. Acho que, nesse momento de pandemia, tem que ser revisto essa consideração e eu acho que esta secretaria, dado a importância dela no momento deste pandemia, tem que ser priorizado a disponibilização de mais recursos para que possam ser dados respostas mais concretas à nossa sociedade. Quero também dizer que algumas das perguntas que eu vou fazer terão outras por parte de outros membros, até pelo nosso líder. Com base no projeto de lei aprovado na Assembleia, secretário, projeto de lei 1777, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, o movimento sindical que defende os trabalhadores e as trabalhadoras, tanto da iniciativa privada, vem muito preocupado com a perda de posses de trabalho. Gostaria de saber se o governo, através da sua secretaria, vem desenvolvendo algum programa de incentivo a empresas que não demitirem trabalhadores possam ser beneficiados. Segunda pergunta, também ao encontro do projeto de lei 1777, quais as medidas estão sendo tomadas para assistência e apoio aos trabalhadores desempregados, para os trabalhadores informais, para aqueles que têm os salários rebaixados, reduzidos nesse momento de pandemia, e para os trabalhadores rurais, que é uma parcela muito grande em nosso estado de Minas Gerais. Terceira pergunta, também, nesse eixo, o governo do estado de São Paulo, como também o prefeito de Belo Horizonte, anunciaram a distribuição de cestas básicas, a parte da camada da população mais pobre que vive na extrema pobreza? O governo de Minas trabalha nesse sentido de distribuir cesta básica para esta população? Quarta pergunta, nesse eixo do projeto de lei 1777, como será o pagamento da renda mínima emergencial estadual aprovado no projeto de lei 1777? Quais os seus critérios? As medidas já tomadas e qual o cronograma de implantação? Agora, diante do sistema único assistencial, suas e os recursos necessários, a deputada Marília Campos me solicitou que fizesse uma pergunta e eu também estaria fazendo no mesmo sentido, do qual a secretária já até respondeu, quanto ao repasse e o pagamento do piso de assistência social? Diz que já está em dias. Gostaria muito, secretária, que a CEDES enviasse para a Comissão de Previdência e Assistência Social da Assembleia o demonstrativo com os repasses executados e os soltantes se houver ainda para fazer pagamento. outra pergunta do lado no campo do sistema único assistencial, qual o apoio extra e emergencial que será dado aos municípios do estado de Minas Gerais para atendimento a grupos mais vulneráveis e com altos índices de desemprego? Última pergunta no campo no eixo do sistema único assistencial o fundo de erradicação da miséria tem 64 milhões como será a destinação deste recurso para regiões mais pobres do estado e nas pequenas cidades do interior? Na geração do emprego e renda com a criação de novos leitos e unidades existentes existe uma demanda forte por necessidade de máscara uniforme de profissionais de saúde roupas de cama avental instrumento de limpeza e etc a CEDES planeja assegurar a geração de emprego ou renda investindo em associações e grupos de economia solidária e nas pequenas e médias empresas locais para a fabricação destes insumos o último tema que está relacionado a questão da água potável a desinfecção de imprescindíveis para o combate à pandemia que ações de emergência estão sendo adotadas para que o povo das comunidades tradicionais que tenham acesso a renda alimentação e alimentação ao abastecimento de água potável e a informação e aos protocolos de prevenção de doença não será hora da CEDES fazer uma campanha grande na TV nas rádios nos jornais para incentivar o uso de água sanitária e fazer uma distribuição massiva de água sanitária para a população mais pobre afinal com o preço do álcool em gel muito alto ninguém mais pobre pode comprar então eu acho que uma campanha em relação à distribuição de água sanitária seria muito importante para que essa camada mais pobre pudesse estar combatendo essa questão da pandemia desse coronavírus e também uma última pergunta de que forma será feito o pagamento do programa bolsa merenda anunciado considerando que muitas famílias que não eram consideradas em extrema pobreza perderam renda muito e rapidamente os dados do Cade Único certamente estão defasados existe previsão para ampliar o auxílio para todos os alunos da rede pública enfim secretário este estas são as minhas perguntas perguntas de outros deputados também que me dirigiram mas gostariam até de fazer mais considerações mas dado o tempo cinco minutos sabendo que tem outros para falar depois da nossa consideração dos nossos questionamentos mas deixo aqui meus parabéns mais uma vez ao presidente da Assembleia por esta reunião e também agradeço muito a deputada pela disponibilização de vir a nossa casa para poder dar os esclarecimentos necessários a todos muito obrigado muito obrigado deputado Selim Citrocel parabenizando também a todos os membros da comissão de trabalho previdência e assistência social quero registrar também agradecer a presença do deputado Bosco agora com a palavra a secretária de Estado Elisabeth Chucá pelo prazo de cinco minutos boa tarde deputado Selim do Citrocel obrigada pelas perguntas a primeira pergunta qual apoio será dado a empresas que não demitirem seus trabalhadores nós da C10 trabalhamos na capacitação dos trabalhadores não junto a empresa então essa pergunta eu posso até levar e depois tentar trazer aqui de volta eu vou perguntar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que seria a parte deles quais medidas estão sendo tomadas para assistência e apoio aos trabalhadores desempregados para os trabalhadores informais para aqueles que tem salário rebaixado e para os trabalhadores rindais nós estamos nos orientando pelo benefício do governo federal e nos organizando para que esses trabalhadores preenchem o cargo único e façam jus aos 600 reais mensais o governo de São Paulo e a prefeitura de Belo Horizonte anunciaram uma distribuição de cesta básica o governo de Minas trabalha no sentido de distribuir cesta básica para a população hoje nós tivemos nós estamos vendo aonde podemos buscar recursos em outras secretarias eu já estou estudando com outros secretários para a gente ver se nós conseguimos fazer uma aquisição de cestas básicas e para poder distribuir hoje neste momento ainda não como será o pagamento da renda mínima emergencial estadual quais os seus critérios e as medidas já tomadas e qual o cronograma de sua implantação esse programa de renda mínima ele é uma renda mínima ele é uma transferência de renda para alunos da rede estadual que estão no Cade Família que as famílias estão no Cade Único classificados em extrema pobreza nós já temos esses alunos são os 380 mil alunos que critérios esses estão estudando na rede estadual e estão no Cade Único que medidas já foram tomadas entre amanhã no mais tardar na sexta-feira deve sair publicado um decreto que regulamenta toda a bolsa renda bolsa merenda e o cronograma é o seguinte a partir de segunda-feira 10 dias úteis para eles começarem a receber o cartão vale alimentação em suas casas porque nós optamos de várias formas mas a maneira mais rápida desse recurso chegar ao estudante é através de um vale alimentação então nós estamos já providenciando já estamos conversando com a empresa já estamos contratando e depois de 10 dias úteis a partir de segunda-feira os primeiros alunos receberão esses cartões com crédito de 50 reais e mensalmente nós vamos colocando 50 reais de crédito nesses cartões o repasse do piso mineiro nós pagamos hoje todo de 2019 e 2020 o que não foi pago para trás que são 23 meses eles teriam que ser negociados naquele pacote do eu converso muito com os prefeitos para cobrarem do governo essa diferença mas o 2019 foi pago integralmente parcialmente 40% e a partir de 2020 nós estamos pagando integralmente hoje nós pagamos o janeiro o fevereiro para aqueles municípios que não estavam em calamidade calamidade em função das chuvas porque esses foram antecipados janeiro fevereiro e março os outros municípios nós já pagamos até janeiro e fevereiro que é o prazo no dia 25 do março final de abril a gente paga o março então nós estamos dentro desse cronograma para 2020 quanto a diferença de 2019 nós não temos hoje uma perspectiva de pagamento qual o apoio extra-emergencial dado aos municípios para atendimento a grupos mais vulneráveis e com alto índice o piso mineiro pode atender a isso então hoje a gente não tem outra fonte de financiamento para esses municípios o fundo de realização da miséria esses 64 milhões esses 64 milhões nós estamos pagando o piso mineiro então quando foi aprovado o FEM parte esse 64 seria para pagamento do piso mineiro anual com a criação de novos leites dessa produção nós estamos em acordo com associações e grupos da economia popular solidária para aquisição de máscaras e equipamentos aventais instrumentos de produção dessa economia popular solidária nós já estamos nós da CEDES já vamos adquirir máscaras para os funcionários da CEDES e também estamos se incentivando os municípios a comprarem da economia popular solidária água potável ações de emergência que estão sendo adotadas para os povos e comunidades tradicionais nós temos um protocolo para que eles tenham acesso a renda alimentação abastecimento e água potável passamos isso aos municípios estamos conversando com os municípios e com a saúde para ver como isso pode posso continuar podemos resolver junto com cada um cesta básica a defesa civil já está distribuindo para esses povos tradicionais já distribuíram duas mil e vão distribuir esta semana no início da semana que vem mais sete mil cestas a comunidades e povos tradicionais eu vou conversar com essa questão da C10 fazer uma campanha de TV eu preciso conversar isso não tinha me passado pela cabeça mas isso é uma boa informação e uma boa questão e como que nós podemos adquirir água sanitária de que forma será feito o pagamento eu já respondi e existe previsão para o auxílio para todos os alunos da rede pública só se nós tivermos um apoio excedente de recursos com recursos nós temos hoje não mas nós estamos em tratativas para um grupo de empresários inclusive fora do estado de Minas Gerais que podem ser que aportem recursos nesse projeto então hoje nós ainda não temos recursos para fazer isso a expansão da bolsa para todos os alunos da rede pública muito obrigada muito obrigado secretária vamos ouvir agora a deputada Andréia de Jesus em seguida a deputada delegada Sheila portanto com a palavra deputada Andréia de Jesus presidente da comissão de defesa de direitos da mulher para fazer seus questionamentos e dos membros efetivos da comissão a secretária pelo prazo de cinco minutos Boa tarde presidente boa tarde deputadas cumprimento a deputada Leninha e presente boa tarde secretária Jucar sempre muito aberta para nos ouvir mas enfrentando desafio de pouco orçamento na sua secretaria eu vou trazer algumas reflexões e perguntas eu como presidente da comissão de defesa de direitos das mulheres também estarei aqui trazendo reflexões da deputada Celise da deputada Marília Campos da deputada delegada Sheila que também são membros dessa comissão secretária a medida que a pandemia mundial do Covid-19 se espalha no mundo organismos de enfrentamento à violência contra as mulheres vem registrando um aumento expressivo dos casos de violência doméstica e familiar relacionados à condição de isolamento social a redução da atividade econômica também afeta em primeira instância as trabalhadoras informais as trabalhadoras do sexo as trabalhadoras do campo e o emprego e o serviço de assistência afeta as trabalhadoras em geral as trabalhadoras domésticas e as trabalhadoras informais é a capacidade que as mulheres têm de garantir esse meio de subsistência dela e da família secretária infelizmente buscamos informação da secretaria de justiça para saber sobre os boletins de ocorrência online não tivemos resposta ainda sei que não é da competência da senhora mas gostaria de registrar isso e pensando um pouco nos desafios relacionados trabalho e renda nós trabalho e assistência social gostaria de ouvir da senhora quais as ações que a secretaria vai adotar para a proteção das mulheres nesse contexto da pandemia e aí gostaria de registrar que a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres contra as mulheres sugere que o estado que o governo faça estudo e divulgue os impactos que essas medidas emergenciais tem sobre a vida das mulheres e de suas famílias em comunidade diante disso as perguntas bem objetivas diante das denúncias dos crescimentos de violência doméstica no período de isolamento social quais as medidas serão implementadas para que a secretaria de a CEDES para viabilizar o atendimento e o suporte social para as mulheres que se encontram nessa situação levando em consideração também as providências para abrigamento dessas mulheres e aí eu queria ouvir da senhora também como está a situação da Casa Tina Martins que é a única iniciativa social que acolhe as mulheres que ainda estava dependendo desse governo para a manutenção dessa casa e se existe possibilidade de acolhimento provisório secretário destinado às mulheres em situação de violência essas que já fizeram o boletim de ocorrência que já foram na delegacia e que precisam de medidas emergenciais como tirar elas desse ambiente doméstico onde é uma arma e uma fragilidade para essas mulheres quais as ações da secretaria tem essa apresentar para garantir emprego e renda para as mulheres nesse contexto e quais os mecanismos de disponibilização de dados e informações sociais sobre o impacto da pandemia na vida das mulheres especialmente no âmbito da violência doméstica e familiar então esses são os questionamentos que estão mais ligados ao acolhimento das mulheres geração de renda e a produção de dados que ainda é insuficiente para a gente pensar em ações mais práticas também secretário muito obrigada deputada Andréa de Jesus presidente da comissão de defesa de direitos da mulher e de todos os membros desta comissão quero saudar e agradecer também a presença conosco do deputado João Leite e secretário da própria CEDES do desenvolvimento social com um brilhante trabalho realizado naquela pasta com a palavra a secretária Elizabeth Jucá boa tarde deputada Andréa de Jesus quanto ao atendimento de suporte social nós continuamos atendendo o CERNA continua atendendo por atendimento telefônico isso tivemos e presencialmente em uma escala de revezamento os CREAs onde estão o atendimento quando também continuam atendendo também em escala de revezamento e também alguns atendimentos telefônicos quanto à questão de necessidade de providência para abrigamento o que continua são os mesmos abrigos já existentes hoje não tenho outros abrigos e pelas informações que eu tenho obtido dos municípios também não tem tendo abertura de abrigamentos para acolhimento extra para mulheres e crianças no período dessa pandemia a secretaria também está trabalhando incentivando esses cursos em AD para as mulheres começarem a capacitar e também a desenvolver algumas questões que ela possa entrar na economia popular solidária enquanto ela estiver em casa ela se capacita para entrar na economia popular solidária quando um auxílio de renda básica temporária emergencial para mulheres vítimas de violência nós não temos nenhuma perspectiva a questão do acolhimento já falei esse mecanismo de disponibilização de dados nessa parte pandemia nós estamos levantando e fazendo inclusive um banco tentando achar um banco de dados e informações oficiais para termos uma informação mais detalhada do que está acontecendo com a violência doméstica neste período de pandemia e obrigada deputada Andréia pela ideia aqui de uma combate uma campanha de combate à violência doméstica isso foi eu não tinha pensado mas isso é uma ideia muito boa que nós vamos estartar assim que eu sair daqui a gente construiu uma campanha de contra o combate à violência doméstica eu acho que isso a gente precisa circular isso muito nesse momento quanto a casa Tina Martins agora eu não tenho se evoluiu mais alguma questão sobre a casa Tina Martins mas eu vou pegar essa informação e passo para a senhora quanto a questão da SEJUSP a notícia não é uma isso é um comentário não é uma informação oficial que há uma que os registros online de ocorrência de violência doméstica aumentaram e nós precisamos apurar porque isso aumentou se foi porque aumentou a violência ou se foi online as mulheres se registram muito mais porque estão protegidas por um computador então isso é um estudo que para nós é muito caro e que precisamos fazer isso urgente até porque a gente precisa ter de fato a dimensão dessa violência doméstica muito obrigada muito obrigada secretária vamos ouvir agora a deputada delegada Sheila então com a palavra deputada delegada Sheila presidente da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas para fazer seus questionamentos e dos membros efetivos da comissão pelo prazo de cinco minutos deputada delegada Sheila bom dia nosso presidente Augustin Patrus bom dia a secretária Elizabeth Tioca pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pela garra pelo trabalho que ela realiza já há muitos anos nós sabemos da dificuldade que ela enfrenta em uma secretaria com uma escassez enorme de recursos né mas ela tem aí desenvolvido o trabalho com maestria parabenizar também pela apresentação feita foi muito clara muito objetiva muito elucidativa e estou aqui né representando a comissão representando os demais membros da comissão também que é a deputada Ana Paula Siqueira o deputado delegado Elio Grilo o deputado Gustavo Mitri e o deputado Carlos Soares nós trouxemos algumas perguntas perguntas simples mais relacionadas a questão do uso né de substâncias entorpecentes de álcool e outras drogas uma preocupação voltada para a população de rua né todos nós sabemos aí que as pessoas no momento que está evitando a rua as ruas elas são ela é o lar de muitos e muitos usuários de drogas e e também questões voltadas às comunidades terapêuticas então vou aqui de forma objetiva falar sobre o primeiro questionamento né que foi do nosso gabinete considerando a portaria 340 editada em 30 de março de 2020 pelo governo federal através do Ministério da Cidadania que considera essenciais as atividades e serviços realizados pelas comunidades terapêuticas e que portanto não podem ser paralisados mesmo diante da pandemia do novo coronavírus quais tem sido os cuidados para que os acolhidos profissionais e gestores das comunidades terapêuticas tem sido destinado para eles algum tipo de API né é um primeiro questionamento o segundo a rua o espaço onde a vida social acontece e que passou a ser evitado por todos é o lar de mais de 120 mil famílias no Brasil sendo que muitos deles são dependentes químicos os moradores em situação de rua estão na linha de frente do novo coronavírus com isso iminente de serem varridos pela doença e não há abrigo suficiente para acomodá-los isso é fato a secretaria tem realizado algum trabalho com os dependentes químicos que vivem em situação de rua a Elisabeth já até falou né aqui na primeira apresentação dela alguma coisa é feita alguma abordagem encaminhamento distribuição de kits e orientações e a deputada Ana Paula Siqueira ela encaminhou duas perguntas a primeira quais as medidas foram tomadas junto às instituições de acolhimento nesse período de crise como está funcionando a admissão de novos acolhidos e a segunda qual a previsão do pagamento do aditivo do termo de colaboração das comunidades terapêuticas que encontra-se em atraso então são esses os questionamentos dos membros da comissão muito obrigado pela oportunidade parabéns aí a presença da casa porque nos proporcionado essa conversa de tão importante de tão grande valia muito obrigado deputada delegada Sheila parabenizando vossa excelência a todos os membros da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas pela atuação nesta casa passamos a palavra a secretária Elizabeth Chucá pelo prazo de cinco minutos para as respostas boa tarde deputada Sheila quantas comunidades terapêuticas tem sido destinado a algum tipo de EPI não temos não tem sido destinado até porque nós estamos em falta de EPI estamos conversando com a saúde uma possibilidade se houver uma sobra eles nos disponibilizarem esses EPIs quanto a questão da abordagem nós quem aborda a população de rua é o município nós fazemos as orientações então nós temos orientado os municípios nessa abordagem e acompanhado nós sabemos a questão dos abrigos que os abrigos são insuficientes a prefeitura de Belo Horizonte fez uma parceria com o SESC para acolher a população de rua na hora que essas pessoas estariam com algum sintoma e o SESC faria no local do SESC o distanciamento social e nós também estamos em conversas com o SESC para que pudéssemos fazer em outros municípios o isolamento o distanciamento social da população de rua na área do SESC mas isso nós só podemos fazer a intermediação a decisão é do próprio município então essa abordagem nós temos conversado e dando orientações e eu tenho por exemplo eu sei que as cidades estão muito preocupadas nós estamos procurando mais lugares alguns municípios estão inclusive usando hotéis para fazer esse abrigamento e nós estamos em constante contato com todos os municípios para que oriente a tomar a melhor providência para essa população não ficar descoberta quais as medidas que foram tomadas junto a instituição de acolhimento nesse período de crise o que nós estamos fazendo porque todas as instituições de acolhimento a maioria delas são contratadas pelos municípios nós estamos dando orientações técnicas o que nós sabemos que elas continuam funcionando normalmente as informações que nós temos e que alguns municípios inclusive estavam em tratativas com algumas instituições de acolhimento para receber no seu excedente algumas pessoas de população de rua qual a previsão do pagamento do aditivo de termos de colaboração das comunidades terapêuticas que encontram sem atraso eu realmente para mim eu não pago esse pagamento não passa por mim todos os dias mas eu posso verificar se ele encontra esse atraso e qual a previsão de pagamento e informá-los depois que dia será pago muito obrigada muito obrigado secretária vamos ouvir agora o deputado professor Wendel Mesquita portanto uma palavra professor Wendel Mesquita presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência para fazer seus questionamentos e dos membros da comissão pelo prazo de cinco minutos com a palavra professor Wendel Mesquita muito bem meu querido amigo presidente Agostinho amigos e amigas deputados e deputadas estamos à frente da presença da comissão da defesa do direito das pessoas com deficiência e essa comissão é composta por mim pelo vice-presidente deputado Duarte Peixi aqui eu cumprimento também o deputado doutor Paulo deputado Zé Guilherme também preside a comissão dos fortes da Assembleia e também faz parte da nossa comissão e do deputado professor Cleiton uma comissão bem atuante na Assembleia Legislativa e a gente fecha aí um balanço muito positivo nesse momento secretário eu quero parabenizar o governo do estado parabenizar a senhora pelas ações que vem desenvolvendo não só a frente dessa pasta tão importante para Minas Gerais mas também nesse momento de crise que a gente está aí com a pandemia aqui em Minas Gerais e o governo tem sido eficiente nesse combate a essa pandemia e a secretaria que a senhora comanda tem feito uma diferença enorme para o estado de Minas Gerais a gente sabe da limitação dos recursos o governo já vinha enfrentando um momento muito delicado muito difícil e agora todos aí esforçando para tentar ao máximo recuperar essa questão da saúde de Minas a gente sabe da dificuldade e da limitação desse recurso mas aqui como presidente da comissão eu quero fazer três perguntas secretária que me preocupam muito no sentido da defesa das pessoas com deficiência que são pessoas que são realmente vulneráveis nesse momento de crise nesse momento de calamidade então eu gostaria de saber secretária o que foi feito que a senhora disse alguma coisa mais rapidamente na sua apresentação eu queria saber mais a fundo o que tem sido feito pela secretaria que a senhora está à frente para resguardar as pessoas com deficiência e as pessoas também com doença rara que a gente sabe que as pessoas que tem uma doença rara também estão em alto grau de vulnerabilidade devido a sua circunstância de saúde então o que tem sido feito e o que pode ampliar para resguardar a vida dessas pessoas no combate à pandemia do covid-19 a segunda pergunta secretária é que nós aprovamos aqui de forma histórica nessa nova metodologia que é via internet nós aprovamos aqui o PL 1750 de 2020 de autoria do governador do governo que foi enviado e teve aí a sanção sob a forma da proposição de lei número 24 585 barra 2020 e que foram criados projetos sobre a responsabilidade da sua secretaria que é a de estado de desenvolvimento social que é a CEDES então pergunto como é e quanto tempo serão realizadas essas ações assistenciais previstas no projeto 1049 para as pessoas com deficiência no caso do enfrentamento do covid-19 as pessoas estão perguntando estão questionando qual que é o tempo que vai ser aí gasto para colocar esse projeto as ações desse projeto em prática na questão de resguardar as pessoas com deficiência e uma última pergunta secretária que eu faço também as informações públicas sobre prevenção que estão sendo muito bem feitas também pelo governo por toda a imprensa mineira a gente sabe que muitas pessoas com deficiência estão assistindo os comunicados do governo de Minas ontem eu assisti um vídeo do governador Zema ele estava uma pessoa fazendo a transmissão em libras para atingir as pessoas com deficiência realmente para que as pessoas também tenham acesso a essa informação então como é que está sendo preparado pela sua equipe secretária o envio dessas mensagens para que chegue aí da melhor forma nas pessoas com deficiência eu digo a linguagem de sinais as legendas também e também as mensagens de texto essas são minhas três perguntas eu quero aqui mais uma vez parabenizar o governo de Minas pelas associações que vem desenvolvendo quero parabenizar a senhora também secretária pela bolsa merenda quase 400 mil pessoas 400 mil alunos serão atingidos terão a possibilidade de refazer ter esse direito de 50 reais por quatro meses mas eu quero aqui também reforçar secretária a importância de ampliar a gente sabe que esses 385 mil são de extrema na linha de extrema pobreza mas nós temos alunos no nosso estado de Minas Gerais que são pessoas de famílias pobres que estão sem comer que a única refeição que eles têm é a refeição na escola então esse número aí é insuficiente para matar a fome dos nossos alunos do estado de Minas Gerais então a gente tem recebido como professor eu tenho recebido uma demanda muito grande do estado de Minas Gerais para que essa bolsa merenda seja ampliada também para outros alunos uma vez que não está tendo gasto dessa merenda porque não está tendo aula presencialmente então que esse recurso seja revertido de forma mais rápida secretária para ampliar esse número de alunos eu acredito que aí passa de um milhão o número de alunos que necessita de fato desse recurso a gente sabe que 50 reais é muito pouco mas já é uma garantia de que esses alunos tenham nesse período uma alimentação mais adequada do que a alimentação que eles têm hoje dentro das suas casas que é uma alimentação precária e que é insuficiente para a subsistência desses nossos alunos então fica aí esse apelo e se já tem algo de concreto do governo de Minas para ampliar esse recurso para outros alunos além desses quase 400 mil muito obrigado secretária obrigado presidente Agostinho parabéns pela condução dos trabalhos da Assembleia tem sido um marco do Brasil pela sua atuação mesmo que aqui de forma remota e a sua pessoa tanto como presidente quanto a mesa diretora tem feito um trabalho extraordinário mostrando mais uma vez que Minas é precursora do Legislativo nas ações importantes para o nosso povo mineiro muito obrigado deputado professor Wendel Mesquita presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência cumprimentando também a todos os membros dessa comissão pelo brilhante trabalho vamos passar agora a palavra secretária e em seguida vamos começar a ouvir os líderes pelo líder deputado Sávio Souza Cruz então em primeiro lugar com a palavra secretária Elizabeth Jucá boa tarde deputado professor Wendel obrigado pelas perguntas o que nós estamos tomando de medida por momento para as pessoas com deficiência são orientações como elas conviverem de biossegurança nesse momento as pessoas de doenças raras elas elas nós até vou fazer uma questão eu vou pedir esse cadastro a saúde porque esse cadastro de pessoas com doenças raras são da saúde para que nós também possamos passar as mesmas orientações para elas eu agradeço a pergunta sobre o projeto que cria ação 1049 porque aí é uma oportunidade essa ação 1049 que nós propusemos aqui que vai para a CEDES ela nós abrimos uma possibilidade de remanejamento de emendas parlamentares para essa ação então eu aproveito aqui já faço a minha solicitação viu senhor presidente que nós precisamos de muitos recursos e essa ação nós abrimos exatamente para possibilitar essa transferência de recursos para essa ação e nós estamos precisando muito então isso eu ia deixar para o final mas já que o professor ainda me deu a possibilidade eu estou aqui solicitando e queria também falar o seguinte que nós todas as nossas transmissões e todos os nossos recursos nós estamos usando todas as questões para os deficientes tanto visual quanto auditivo tanto que se ouviu lá igual o senhor comentou o tradutor o tradutor do governador é funcionário da CEDES que nós estamos cedendo lá o governador para fazer essa transmissão então a nossa preocupação é fazer toda essa toda essa comunicação seja acessível a todas as pessoas então isso nós estamos trabalhando e tentando melhorar cada vez mais então nós estamos trabalhando agora esta ação reforço quem puder nos ajudar nessa ação vai ser muito bem-vinda e ajudará muito no nosso trabalho muito obrigada muito obrigada secretário secretária e nós fizemos questão de abrir também uma possibilidade para que aqueles recursos que não estavam alocados para a saúde pudessem ser também movimentados para a área de desenvolvimento social uma vez que é obrigatório pela legislação que 50% das emendas parlamentares impositivas sejam indicadas para a questão da saúde então nós acrescentamos mais 20% que com certeza muito disso será colocado como nós vimos aqui não só pela presença expressiva de deputados mas pela importância que tem que dão a esse tema do desenvolvimento social muitos desses recursos irão com certeza a secretaria de desenvolvimento social quero agradecer aqui a presença do deputado Leonidio Bolsas também conosco deputado João Vitor Xavier e deputado Léo Portela passamos a palavra agora aos líderes vamos passar a palavra ao deputado Sávio Souza Cruz líder do bloco Minas tem história para fazer os seus questionamentos e dos seus liderados pelo prazo de 5 minutos boa tarde presidente gostaria de cumprimentar inicialmente todos os presidentes de comissão que me antecederam nas perguntas dirigidas à secretária deputada Leninha deputada Zé Guilherme deputada Céline Citroxel deputada Andréa de Jesus deputada delegada Sheila e deputada professora Wemble e nas pessoas desses presidentes saudar todos os deputados da casa em especial aqueles que nos acompanham nessa proveitosa reunião gostaria de cumprimentar a secretária desejar sucesso na pasta sobretudo num momento tão grave que passa a fazer as questões iniciando por aquele que veio por intermédio do nosso deputado decano deputado Eli Tarquini eu vou ser literal secretária pergunto deputado Eli diante do diagnóstico de desigualdade e pobreza progressiva causadas pelo mercado vossa excelência tem projetos ou ações imediatas para atender a complexidade desse cenário existencial agravado pela pandemia do coronavírus segundo questionamento do deputado Fernando Pacheco indaga o deputado durante o Assembleia Fiscaliza vossa excelência nos relatou com enorme rigidez orçamentária em função dos parcos recursos e dotações existentes na C10 sendo assim indaga o deputado a C10 nesse momento crítico que está acontecendo e que ainda tende a piorar muito infelizmente precisaria de que tipo de remanejamentos orçamentários que dotações orçamentárias necessitariam de maiores quantitativos financeiras ou de outras fontes orçamentárias e de quanto seriam seriam esses montantes necessários para flexibilizar o rígido orçamento elaborado que inviabiliza quaisquer ações de assistência social nesse momento que atravessamos e que tende a piorar e nunca foi visto nos últimos 75 anos faço agora o questionamento do deputado Carlos Pimenta secretária principal ajuda do governo de Minas para as prefeituras solucionarem os problemas sociais é o piso mineiro de assistência social o governo Pimentel não quitou inúmeras parcelas o governo Zema fez acordo de não quitar o atrasado mas mantém em dia as parcelas atuais pergunta então o deputado Carlos Pimenta é possível liberar parcela extra do piso mineiro de assistência social para que os municípios possam atender os moradores de rua que precisam de locais para dormir tomar banho e se alimentar segundo quanto aos falecimentos de pessoas com covid-19 que precisarão de caixões locais para serem enterrados o estado vai ajudar quanto ao pagamento das parcelas dos anos anteriores do piso mineiro a previsão de pagamento aos municípios após a portaria 2362 de 2019 do governo federal houve uma redução drástica nos valores das parcelas do cofinanciamento dos serviços e programas da polícia de assistência social até o momento não há clareza sobre a forma de cálculo utilizada pelo governo federal que tem impactado na continuidade dos serviços e manutenção de equipes muitos municípios de porte 1 questionam como poderão manter um serviço de qualidade com 800 reais a CEDES tem feito alguma articulação ou cobrança junto ao governo federal sobre tais questões e por fim em Montes Claros o repasse do governo federal para proteção básica era de 108 mil agora está em torno de 68 mil reais já existe alguma articulação da secretaria para regularização desse repasse passo agora o questionamento do deputado Gulaikon Franco represento secretário as regiões do Alto Paralpeba Vale do Piranga e Vertentes a maioria dos municípios tem enfrentado dificuldades financeiras para a compra de cestas básicas para pessoas carentes e para a obtenção de EPIs para os servidores públicos de assistência social alguns municípios não têm recebido nos últimos anos a integralidade dos valores programados no Fisneiro de Assistência Social fixo faço um apelo para que a CEDES mantenha os repassem integrais do Fisneiro inclusive com a ampliação desse valor para auxiliar os municípios com esses dois principais cargá-los questiona ainda se estão sendo tomadas providências para a obtenção de recursos de colaboração de empresas privadas para auxiliar o sistema de assistência social no Estado a exemplo do que estão fazendo com a saúde a última manifestação secretário vem do deputado Alencar da Silveira Jun ele diz que os pequenos provedores que juntos são maiores que a Vivo a Claro e todas as grandes podem ser importantes parceiros nas ações do governo informa que o presidente da Abramute que é a associação que os congrega senhor Robson entrou em contato com ele deputado Alencar se colocando à disposição para uma reunião quanto for melhor lembra que a Abramute está em todos os municípios de Minas e poderia ser muito útil sugere ainda por fim que a secretaria entregue material para as comunidades para poderem produzir máscaras avalia o deputado Alencar que essas comunidades dispõem de mão de obra mas não dispõem da matéria-prima e que se as recebessem poderiam produzir máscaras que serviriam para elas mesmas usarem então são esses questionamentos me encerro pedindo desculpas por ultrapassar um pouco o prazo concedido pelo presidente mas é que como nosso bloco é o mais numeroso da casa e a gente recebeu todas as contribuições não poderia deixar nenhuma para trás finalmente eu reitero o agradecimento ao presidente a mesa diretora cumprimento pela forma como vem conduzindo a Assembleia não só a partir do adivinha da pandemia mas em especial mostrando esse protagonismo da Assembleia de Minas servindo aí como uma referência para os legislativos pelo país afora e finalmente desejo a secretária mais uma vez exo na sua função que é importante para todos nós meninos muito obrigado Muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz registrando a presença do segundo secretário da Assembleia deputado Carlos Henrique que também nos honra aqui com a sua presença vamos ouvir agora a secretária Elisabeth Jucá Boa tarde deputado Sávio vamos nas considerações os projetos e ações imediatas que nós estamos desenvolvendo são todas essas agora que eu fiz na apresentação inicialmente depois eu posso passar de novo para vocês depois depois presidente se eu poderia disponibilizar porque senão eu vou voltar aos 20 minutos quanto a questão eu queria dar uma ordem de grandeza nós temos 7 milhões de pessoas no Cade Único qualquer um real para atender essas pessoas representam 7 milhões então esta ordem de grandeza que nós que nós trabalhamos então qualquer ação tudo que nós precisamos é muito então quando nós fomos fazer essa transferência de renda nós tivemos que fazer esse recorte porque qualquer real é pouco para quem recebe mas é muito para o Estado então nós precisaríamos todos os múltiplos de 7 milhões 7 mil milhões qualquer coisa multiplicada que a gente precisa com 7 milhões nós daríamos para fazer teríamos que fazer recortes para a gente atender com 10 reais 7 milhões de pessoas seriam 70 milhões então é este o número da grandeza que nós trabalhamos só que nós tentamos tentar fazer pouco com muito mas o que vier vai ser muito bem gasto o piso mineiro hoje não tem nenhuma possibilidade de uma parcela extra infelizmente os piso anteriores as parcelas anteriores do piso realmente também agora nós não temos condições nós estamos preferindo pagar integralmente esse mês eu estou quanto ao cofinanciamento eu venho conversando nós a gente tem um fórum de secretários estaduais de desenvolvimento social que estamos semanalmente com o Ministério da Cidadania foi liberado para o Ministério da Cidadania 2 bilhões de reais sendo que 1 bilhão e meio é para pagar os atrasados dos municípios então os municípios devem estar recebendo questões atrasadas agora um recurso atrasado do cofinanciamento então Montes Claros deve receber esse atrasado também repasses ampliação do piso mineiro hoje nós estamos fazendo repasse integral ampliação do valor isso não é possível mas uma das coisas que eu queria falar é o seguinte o piso mineiro é para um benefício eventual então eles podem apesar de pouco pode ajudar esse recurso a comprar cestas básicas quanto um recurso federal que chama IGD Suas é um recurso de gestão então eles podem usar aos municípios esse recurso do IGD Suas para comprar EPI para assistência social para os seus trabalhadores e aí eu gostaria de falar o seguinte essa articulação do seu Robson vamos marcar segunda-feira para eu conversar com o seu Robson como que eu faço para conversar com ele e agendar para nós qualquer parceria hoje é muito bem-vinda nós estamos também atrás de matéria-prima para a economia solidária produzir máscaras mais máscaras de uso hospitalar não existe matéria-prima mas nós estamos hoje incentivando as pessoas a produzirem a máscara de pano de tecido que vai ser muito usado para a população como um todo qualquer coisa também eu posso dar uma resposta mais apurada porque eu fui anotando eu posso ter esquecido de alguma pergunta aí se for deputado se eu pode me abordar aqui agora se eu falto eu responder alguma pergunta por favor deputado Sábio Souza Cruz problema no seu microfone ok pode falar sim sobre o contato com o senhor Robson da associação eu sugiro que a secretaria faça contato com o deputado Alencar da Silveira ele que tem o contato desse presidente da associação dessas dessas empresas e no mais agradecer a secretária pelas pelas informações esclarecimentos trazidos muito obrigado deputado Sábio Sousa Cruz vamos ouvir agora o deputado Cássio Soares líder do bloco liberdade progresso para fazer os questionamentos da secretária pelo prazo de cinco minutos com a palavra deputado Cássio Soares muito boa tarde presidente Agostinho Patrus presidente da Assembleia secretária Elisabeth a todos os colegas deputados e todos os participantes e ouvintes telespectadores da TV Assembleia bem secretária nós temos algumas indagações aqui também dos parlamentares do bloco liberdade progresso que muito atuantes nessa crise nós liderados muito bem liderados pelo presidente Agostinho Patrus nós estamos dando a nossa contribuição de acompanhamento cada parlamentar pela sua região para poder defender os interesses dos mineiros e colaborar com o poder executivo com o governo do estado para buscarmos em parceria as melhores soluções eu trago aqui uma indagação do deputado Gil Pereira eu gostaria de ir passando a senhora para posterior resposta deputado Gil Pereira diz a previsão de disponibilização e distribuição gratuita de álcool em gel material de higiene pessoal e itens de proteção como máscaras e luvas pelo poder público por meio de aquisição ou compra doação ou outras formas mediante parcerias com a iniciativa privada ou organizações não governamentais se sim qual é a previsão do número de pessoas que serão atendidas no norte de minas outro questionamento do deputado doutor Eli Grilo representante do triângulo mineiro especialmente considerando o número alarmante de pessoas que vivem na rua em especial na região do triângulo mineiro e na cidade de Uberaba será desenvolvida alguma ação pelo governo de minas para a prevenção do alastramento do vírus e para o cuidado humano da população vulnerável diante da pandemia como será desenvolvida a ação no interior outro questionamento aqui do combativo deputado sergento Rodrigues considerando as inúmeras cobranças feitas pelo conjunto de deputados e deputadas sobre as ações do governo em amparar e auxiliar trabalhadores do serviço público e também no amparo a assistência social e renda da população mais vulnerável considerando as recomendações das autoridades sanitárias diante o isolamento social para se tratar a contaminação do covid-19 qual a forma ou as formas projetos ou propostas que o governo do estado tem para suprir todas as demandas por equipamentos de proteção individual EPIs dos servidores públicos e das principais políticas públicas tais como saúde educação e segurança pública que devem chegar a toda população o governo tem alguma proposta efetiva para conciliar o isolamento social com a reabertura de determinadas atividades comerciais com as devidas orientações de distanciamento social procedimentos de limpeza higiene controle de público para a retomada da economia considerando a queda brusca da arrecadação de tributos e seus efeitos para pagamento do salário dos servidores públicos e o cumprimento das principais políticas públicas e ainda um questionamento da deputada Ione Pinheiro como será garantida a segurança alimentar dos atendidos pelas APAES que em sua maioria não estão matriculados nas escolas públicas também terão acesso ao auxílio Vale Merenda e para concluir secretária nobres colegas eu gostaria de trazer aqui mais um questionamento nós tivemos essa semana anunciado pelo governo do estado a finalização ou interrupção das atividades do programa de prevenção à criminalidade eu sei que esse programa ele faz parte da Secretaria de Segurança e Justiça ou Segurança Pública como queira é claro que esses cidadãos e cidadãs atendidos pelos programas de prevenção à criminalidade eles serão posteriormente clientes da Secretaria de Desenvolvimento Social ou então eles vão para o sistema prisional caso encorram aí na criminalidade que é o que não desejamos eu gostaria de saber da Secretaria Elizabeth se ela qual é a avaliação dela quanto a essa posição do governo do estado de suspender as atividades dos programas de prevenção à criminalidade que existem em Minas Gerais principalmente nesses momentos atuais de crise da pandemia da diminuição de aferimento de recursos aí de salário por parte dos autônomos das pessoas e da possibilidade de uma escalada da criminalidade nesse momento tão dramático que nós estamos vivendo nesse momento muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Cássio Soares a todos os membros do bloco que vossa excelência lidera com a palavra a secretária Elisabeth Chucano Boa tarde deputado Cássio Soares obrigada pelas perguntas quanto a questão de álcool distribuição gratuita de álcool gel material de higiene nós estamos trabalhando sim em forma de doação e outras formas hoje nós ainda não temos uma doação já efetivada então nós não posso falar o número de pessoas que serão atendidas porque eu ainda não tenho essa doação nós estamos ainda em articulação e possivelmente ela vai ser concretizada então eu não posso falar se esse número pequeno é grande então eu não posso informar isso considerando a questão da região do triângulo nós estamos conversando que quem atua diretamente com a população de rua são os municípios nós estamos tentando fazer um apoio técnico para a prevenção desse alastamento desse vírus e vendo a necessidade de qual cidade precisa de o que por exemplo muitas cidades nós fizemos uma intermediação de algumas cidades que Belo Horizonte já tinha acontecido já tinha feito diretamente mas para a utilização do SESC para o afastamento no distanciamento social o que nós estamos fazendo é dando orientação técnica e resolvendo caso a caso o qual é a necessidade e vendo o que a gente pode resolver então nós estamos em contato direto com toda a população do interior e todos os municípios do interior para ver suas necessidades quanto a questão de EPIs eu posso falar quanto a minha quanto a de desenvolvimento econômico desenvolvimento social nós estamos tentando fazer uma aquisição de EPIs mas EPIs máscaras de tecido comprando da economia solidária para atender aos funcionários da assistência social principalmente o que estão na ponta a saúde com certeza ela está comprando a questão dos seus EPIs a educação de certa forma ela está as aulas estão suspensas e eu sei que a segurança pública também estão adquirindo os seus próprios EPIs quanto a segurança alimentar nós estamos tentando fazer o máximo possível para atender todas as pessoas que estão em segurança alimentar tanto que esse Bolsa Ferenda foi a ação que nós conseguimos imediatamente com os recursos que temos para garantir a segurança alimentar dos estudantes as APIs são nossas conveniadas e assim até agora cada APAI é uma APAI então hoje o que a gente consegue é transferir em tempo hábil os valores dos convênios quanto a questão do Fica Vivo eu soube pelas redes sociais sobre o fechamento do Fica Vivo eu ainda não conversei com o general Araújo sobre essa questão então eu não posso avaliar o impacto disso porque eu não sei se ele vai cortar o Fica Vivo se não vai se isso é apenas uma notícia se é parcial se não é e como podemos trabalhar juntos para que essas crianças esses adolescentes não sejam colocados na rua e sejam clientes da assistência social no futuro ou então de outros serviços da segurança pública então nós vamos conversar sobre isso para eu preciso entender melhor essa questão do Fica Vivo que ainda eu só soube pelas redes sociais muito obrigada muito obrigado secretário agradecendo também ao deputado Cássio Soares que também como secretário que foi da CEDESI fez lá um brilhante trabalho vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Valadares líder do bloco Sou Minas Gerais para fazer os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos com a palavra deputado Gustavo Valadares Boa tarde presidente boa tarde a secretária Elisabeth Jucá boa tarde deputados vou iniciar pelas perguntas do deputado Bartô duas delas já inclusive foram respondidas então eu não as farei mas ele começa dizendo no plano de contingência da CEDESI constam propostas e encaminhamentos a serem realizados por essa secretaria meus questionamentos se referem apenas as ações que foram realizadas e não as que estão em fase de planejamento aí ele vem então tratando da questão dos autônomos em relação aos autônomos no plano de contingência há orientação de dar andamento ao projeto para viabilizar a intermediação de mão de obra para autônomo via aplicativo alguma ação foi ou está sendo executada nesse sentido outra pergunta é também é proposta da CEDESI contida também no plano de contingência fomentar a produção orientada para a venda de artigos hospitalares o que tem sido feito a respeito agora do deputado Dalmo Ribeiro deputado Dalmo Ribeiro pergunta aqui qual a perspectiva de se implementar em Minas Gerais tal como já foi adotado em outros países e também pontualmente no Brasil programa para o aproveitamento de hotéis como centros de acolhimento para grupos vulneráveis e ou de risco pergunta também o deputado Dalmo qual a previsão da secretaria para implementar os canais institucionais que a senhora se referiu na apresentação para organizar o voluntariado recebimento de barra recebimento de doações em meio ao elevadíssimo elevadíssimo número de mineiros dispostos a ajudar parece faltar informação e divulgação acerca do foco ou canal devido da deputada Laura Serrano gostaria de parabenizar a secretária Elizabeth o capelação do Bolsa Merenda voltada para crianças em situação de maior vulnerabilidade social da rede pública estadual de ensino como funcionará a operacionalização para que esses alunos recebam os recursos da Bolsa Merenda no período de combate ao Covid-19 em que as aulas estão suspensas devido a necessidade de isolamento social temos também perguntas da deputada Feliz Laviola a primeira delas secretária se eu estiver falando rápido o presidente pode me interromper secretária há possibilidade de a CEDES ao elaborar o ato normativo para o recebimento de recursos no período da pandemia possibilitando as entidades que atendam idosos e moradores de rua ficarem dispensadas de apresentar toda a lista de documentos exigidos para o recebimento de recursos de emendas penso em exigir documentos comprobatórios de seu regular funcionamento e os do cumprimento de seu real atendimento às pessoas de risco conforme seu objeto social a segunda pergunta da deputada Celise já foi contemplada pela pergunta da deputada Laura a terceira da deputada Celise como está o funcionamento das casas lares o repasse para as 41 casas lares em todo o estado será feito vale será feito vale lembrar que este repasse estava em atraso na gestão anterior as casas lares são mantidas pelas APAES que dependem desses recursos outra pergunta da deputada Celise a questão do abastecimento de ter do abastecimento de ter água é muito importante neste momento seja para lavar as mãos preparar alimentos beber a secretaria desenvolveu alguma parceria com a Copasa como e quem tem direito é o mesmo modelo adotado para o atendimento das vítimas de Brumadinho a última pergunta da deputada Celise seguindo qual é o plano de contingência da CEDES em relação aos serviços essenciais que devido a pandemia não podem sofrer descontinuidade como serviços do centro Risoleta Neves de atendimento a mulher dos programas de proteção como por exemplo PP-CAM Provita e PD-DH e os serviços de proteção social especial de alta complexidade acolhimento entre outros e para terminar secretária uma pergunta do deputado Gustavo Mitre e uma sugestão do deputado João Leite a pergunta a pergunta do deputado Gustavo Mitre é a seguinte é notório que o setor de entretenimento lazer cultura e eventos é um dos segmentos mais afetados pelo momento atual a CEDES tem alguma ação prevista para analisar o dia a dia dessa categoria que além de não estar trabalhando deverá ser uma das últimas categorias a retornar ao trabalho essa foi a pergunta do deputado Gustavo Mitre e agora para encerrar presidente e secretária o deputado João Leite gostaria de sugerir a secretária que solicite aos líderes religiosos de Minas Gerais uma reunião muitos estão na assembleia e tem em suas igrejas uma clara vocação para assistência acolhimento estruturas capitalizadas pelo estado seria uma grande possibilidade de juntar esse atendimento conjuntamente com as igrejas no mais agradecendo e parabenizando o presidente por mais essa excepcional reunião as deputadas e os deputados que colaboraram e tem colaborado também com o trabalho remoto da assembleia e agradecendo a secretária Elisabeth Chucá pela presença pela presteza na solução dos questionamentos um abraço muito obrigado deputado Gustavo Valadares cumprimentando a vossa excelência pelo trabalho e dedicação e a todos os membros do bloco sou Minas Gerais com a palavra secretária Elisabeth Chucá para as respostas boa tarde deputado Gustavo Valadares a primeira pergunta do deputado Bartô a população relação do público desfeciso da população em situação de rua nós hoje inclusive nós criamos um grupo de trabalho envolvendo várias entidades para desenvolver junto as cidades acima de 100 mil habitantes onde tem população de rua várias ações inclusive um plano de contingência estadual próprio para essa população nós já inclusive também eu já respondendo também a deputada Celise nós tivemos conversando com a Copasa numa articulação que eles vão colocar pontos de água para a higienização da população de rua em várias cidades de Minas Gerais em relação aos autônomos a plataforma já está pronta e nós já estamos implementando essa questão de intermediação de mão de obra e de serviço para autônomos a questão agora é uma restrição das pessoas receberem os autônomos em sua casa mas a plataforma já está pronta ela está em fase de teste e assim que acabar essa pandemia ela vai estar em pleno vapor a venda de produtos artigos hospitalares nós continuamos incentivando a economia popular solidária a produzir esses artigos o que aconteceu é porque nós como já foi falado anteriormente aqui para o outro deputado nós não estamos conseguindo insumos específicos para a produção nem de máscara ventais nem de lençóis específicos para a saúde assim que essa questão então que nós fizemos um pouco uma mudança de produção de máscaras de tecido e alguns outros tipos de lençóis de hospitais que não são aqueles de TNT para as pessoas conseguirem produzir então nós já estamos intermediando isso entre quem quem é o fornecedor e a economia popular solidária para eles continuarem produzindo essa questão de doação ela já está tendo um canal do Estado do Estado como um todo para receber doação ela já tem uma conta específica se for em valor se for em valor dinheiro e também doações específicas para a defesa na defesa civil que está recepcionando essas doações eu acho que pela essa pergunta eu acho que vale a pena a CEDESI também entrar nessa campanha e divulgar melhor esses canais muito obrigada pela sua observação nós vamos melhorar essa informação quanto ao aproveitamento de hotéis isso está sendo pensado e começando a ser estudado a primeira nossa conversa foi com o SESC porque o SESC já tem alguns alojamentos mas essa questão de aproveitamento de hotéis ela também já está sendo pensada e começando umas primeiras conversas para a deputada Laura Serrano a Bolsa Merenda ela vai ser operacionalizada através de um vale alimentação inicialmente e aí como eu disse podendo também se o mais recurso utilizarmos o aplicativo PicPay para isso mas o mais avançado está o vale alimentação e eles são essa operacionalização será por um vale entregue à família onde serão mensalmente colocados créditos de 50 reais para cada aluno quanto a questão desse deputado Celise quanto a essa questão de documentos eu vou ter que fazer uma consulta ao jurídico se é possível fazer essa liberação desses documentos exigidos eu agora não saberia informar as casas lares para nós piso mineiro e casas lares são a principal prioridade da secretaria então nós estamos pagando em dia casas lares até porque uma grande preocupação que casa lá é uma casa então ela não pode faltar gás ela não pode faltar luz então nós tentamos pagar sempre em dia essas casas lares quanto a questão já falei da parceria da Copasa ela está fazendo para a população de rua eu já conversei já temos conversas e assim preliminares com quem e com quem direito vão ter direito a essa questão das de um modelo de conta e isso nós não conseguimos ainda conversar com a Copasa quanto aos nossos serviços essenciais eles não estão tendo descontinuidade os serviços de incerna eles estão continuando atendendo a mesma média atendida nos últimos meses antes da pandemia a única coisa que foi suspensa foram os grupos por questão de aglomeração esses grupos foram experimentados fazer esses grupos de discussão virtualmente mas as próprias psicólogas não acharam eficiente e preferiram subir mas o atendimento individual continua no cerne a mesma coisa no centro de referência de direitos humanos em Juiz de Fora Teófilo Ottono em Montes Claros e Alfenas o centro de referência de direitos humanos também os CRES regionais estão trabalhando em alguns em regime de revezamento outros mais presencial mas todos contando com biossegurança PP-CAM Provita e PDDH também continuam tanto também as questões da proteção social especial e de autoconhimento todo mundo trabalhando com o protocolo de segurança então nós não demos descontinuidade nesse serviço quanto a questão dos profissionais da cultura eu acho que eu vou é uma boa ideia eu não tinha pensado nisso também mas eu vou fazer uma conversa com a Secretaria de Cultura para a gente fazer um trabalho conjunto pensando nesse público e deputado João Leite eu já tinha pedido já tinha tido uma conversa também com o deputado Carlos Henrique para a gente poder conversar com esses líderes em uma reunião com esses líderes religiosos porque eu sei que vocês podem nos ajudar muito então eu poderia o senhor me passar um contato para nós podermos organizar essa sugestão é muito bem-vinda e muito cara para nós muito obrigada muito obrigado secretária vamos passar agora aos deputados primeiro deputado André Quintão em seguida vamos ouvir o deputado Ulisses Gomes passamos então a palavra ao deputado André Quintão também ex-secretário de desenvolvimento social do estado e portanto com uma importante bagagem neste tema que é o líder do bloco democracia e luta para fazer os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos deputado André Quintão boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde secretária Bete Jucais temos cumprimentos as servidoras servidores e equipe da CEDES queria cumprimentar também todas as deputadas e deputados em particular os do bloco democracia e luta que passa a nominá-los deputado Betão deputada Leninha deputada Marília Campos deputada Beatriz Sirqueira deputado doutor Jean Freire deputado Ulisses Gomes deputado Marquinhos Lemos deputado Cristiano Silveira deputado Virgílio Guimarães todos eles e elas apresentaram muitas sugestões de perguntas de abordagens boa parte já foi tratada de alguma maneira pela secretária então eu vou escolher aqui alguns blocos em função do tempo e vou começar talvez pelo assunto mais tratado nessa tarde que foi exatamente a construção desse programa de transferência de renda do Bolsa Merenda primeiro reconhecer o esforço para tão rapidamente apresentar uma proposta de transferência de renda não é fácil tem complexidade técnica então já no início eu faço aqui esse reconhecimento e essa ressalva agora eu queria dizer que a instituição do Bolsa Merenda tem um equívoco na sua origem e esse equívoco não é da CEDES é da decisão política de governo o governo ao construir cenários para a implementação do Bolsa Merenda ele não levou em conta por exemplo o critério da insegurança alimentar ele estipulou primeiro um montante de recursos que ele poderia disponibilizar 11 milhões e 500 mil por mês talvez seja o valor que ele economize parcialmente com as escolas não estando em funcionamento recursos da alimentação escolar e a partir daí as equipes técnicas desenharam os cenários possíveis isso fez com que o programa fosse absolutamente restrito às crianças e jovens extremamente pobres os 385 mil nós temos nessa faixa a renda per capita de até 89 reais quando você sobe para 178 reais você inclui famílias do Bolsa Família isso em relação a crianças da rede estadual significaria mais 150 mil famílias então traduzindo para quem está nos acompanhando uma família que tem 89 de renda per capita recebe os 50 reais por criança que está na rede agora aquela família que porventura tem uma renda per capita de 100 reais ou seja pai, mãe, filho uma renda total de 300 reais e que está na rede estadual não terá esse direito então eu acho que o raciocínio deveria ser o inverso qual é o critério de apoio social e a partir daí como viabilizar os recursos porque dessa forma nós estamos deixando no mínimo 150 mil crianças e jovens em situação de insegurança alimentar o mundo inteiro os estados o poder público agora tem que investir pesado na questão social o FEM tem recursos da ordem de 700 milhões de reais nós aprovamos a prorrogação do ICMS adicional do projetão que a Assembleia aprovou nós colocamos a possibilidade do recurso do FEM ser utilizado para o enfrentamento dos efeitos da Covid-19 então trata-se de utilizar o recurso do FEM para essa finalidade então eu sei que essa não é a adesão da CEDES a CEDES fez o esforço técnico agora eu acho um equívoco e olha eu estou me restringindo a rede estadual em Minas Gerais são 956 mil crianças e jovens em situação de pobreza extrema de municípios pobres nós temos estudantes que não estão na rede escolar que são o exército de evadidos da escola aqueles jovens e crianças que precisam de um maior apoio então eu queria fazer essa observação porque me parece que nós temos que ampliar essa medida aqui em Minas Gerais além disso acho fundamental o trabalho com públicos específicos a população de rua por exemplo a gente sabe do papel dos municípios mas a proteção social especial de acordo com o sistema da assistência social prevê também a participação do Estado tem um nível de responsabilidade do Estado que vai além do apoio técnico em relação aos catadores são 3 mil só do Bolsa Reciclagem o acerto do Bolsa Reciclagem hoje beneficiaria 154 cooperativas e 3 mil catadores e também a preocupação com públicos específicos com regiões mais empobrecidas eu acho que é preciso um deslocamento de recursos maior para a área social e presidente para terminar eu queria fazer uma abordagem aqui muito importante porque tem a ver com a Assembleia Legislativa primeiro o acerto da Assembleia ano passado de vincular a prorrogação do fundo de erradicação da miséria com o pagamento do piso mineiro da assistência social o que está permitindo que o Estado possa pagar os repasses em dia atualmente então isso foi muito importante uma contribuição grande da Assembleia agora eu vou dar talvez uma boa notícia para a secretária porque a gente também tem que colaborar independente da contribuição de cada parlamentar no repasse de emendas no remanejamento ano passado quando nós aprovamos o fundo de erradicação da miséria inclusive com a participação do presidente do colégio de líderes nós conseguimos ampliar em 20 milhões o recurso do FEAS do fundo estadual da assistência social inclusive com uma fonte parlamentar porque foi emenda do relator da comissão de fiscalização financeira a ideia é que esse recurso pudesse pagar o atrasado do piso parcial de 2019 como agora tem essa pandemia então a minha sugestão além do remanejamento dos parlamentares é que o próprio governo faça o remanejamento para a ação 1049 20 milhões que a Assembleia já colocou no orçamento do Estado e a CEDESI possa fazer a patuação desses 20 milhões com os municípios lá na CIG aí pode ser para parcela extra do piso pode ser para população de rua pode ser para complementar esse programa Bolsa Merenda seria mais uma contribuição do conjunto da Assembleia que foi uma emenda votada por todos aprovada pelo Colégio de Líderes pela FFO e pelo presidente da Assembleia então fica também a nossa contribuição objetiva de 20 milhões na área da assistência social nossa da Assembleia Legislativa e espero que o governo coloque mais recursos na CEDESI o pessoal está trabalhando está fazendo um esforço mas a área social agora precisa de um suporte maior não mais desejar boa sorte que Deus ilumine aí esse trabalho da secretária Bete Juncai e de toda a sua equipe porque eu sei que é um volume muito grande de trabalho que eu já passei por lá muito obrigado presidente muito obrigado deputado André Quintão cumprimentando também a todos os membros do bloco do bloco democracia e luta agradecendo também a presença do deputado João Magalhães que está também conosco vamos passar então a palavra a secretária Elisabeth Jucá para a resposta dos questionamentos do deputado boa tarde deputado André Quintão eu gostaria de agradecer todas essas questões que o senhor colocou acho que esses recursos vão ser muito importantes e todas as suas contribuições sempre para assistência eu só queria para responder aqui que nós estamos num esforço tremendo e nós vamos tentar viabilizar o mais rápido possível pelo menos um acerto com os catadores e as cooperativas porque a gente sabe da importância disso acho que nós até na segunda-feira nós já temos uma posição quanto a isso quanto ao Bolsa Berenda nós estamos nós tivemos que fazer um recorte e nós achamos também sabemos essa questão dos 153 mil alunos em pobreza e qualquer recurso que se ingressar na secretaria nós podemos aumentar esse valor então eu gostaria de agradecer o esforço eu sei a questão do FEM da toda assembleia legislativa num esforço tamanho para a gente conseguir acertar o piso mineiro e eu só tenho a agradecer muito obrigado muito obrigado secretário vamos passar a palavra agora ao deputado Ulisses Gomes o deputado Ulisses Gomes é líder da minoria na casa e tem a palavra pelo prazo de 5 minutos para os seus questionamentos o presidente Agostinho Patrus uma boa tarde a vossa excelência assim como as deputadas e deputados que nos acompanham mais uma vez a iniciativa da assembleia é importante nesse momento de pandemia essa relação de acompanhar fiscalizar e tentar conjuntamente construir junto com o governo ações que minimizem os impactos na vida da nossa população e especial nesse tema do desenvolvimento social aqueles e aquelas mineiros e mineiras que mais necessitam então mais uma vez presidente Agostinho meus parabéns obrigado por essa parceria e pela pela disposição do trabalho que coloca a assembleia como pioneira nesse trabalho queria cumprimentar a secretária Beth Jucá agradecer pela participação secretária e da mesma forma aqui representando os nossos deputados e deputadas queria aqui mencioná-los os deputados do nosso bloco democracia e luta como líder da minoria quero cumprimentar e falar em nome da nossa deputada Ana Paula Siqueira deputada Bia nosso líder também deputado André Quintão a deputada Andréa Jesus que também compõe essa mesa deputado Betão deputado Celinho que também teve oportunidade de manifestar nosso deputado vice-presidente da assembleia deputado Cristiano Silveira deputado doutor Jean deputado Elismar Prado deputada Leninha que muito bem também nos representou na mesa hoje deputada Marília Campos deputado Marquinhos deputado Gustavo Santana deputado Léo Portela e o nosso companheiro deputado Virgílio Guimarães secretária eu queria dividir rapidamente em três momentos aqui o primeiro deles comentando a apresentação de vossa excelência alguns questionamentos que eu faço em nome de alguns deputados e um comentário final no eixo que vossa excelência apresenta do eixo trabalho emprego e renda a primeira slide vossa excelência fala sobre incentivo de e-commerce na economia popular solidária se a senhora puder de alguma forma explicar melhor para a gente detalhar se já tem um site se já tem um aplicativo qual o formato se tem um mapeamento de regionalização a gente sabe do trabalho de cada deputado que representa o estado mas sabe desta representação de forma regionalizada se a senhora puder isso poderia contribuir muito tanto no aspecto do que está sendo feito e daquilo que nós deputados e deputadas podemos contribuir haja vista volto a reafirmar a ação regionalizada o nível de relacionamento que cada um tem nas prefeituras não tenho dúvida aqui em poder afirmar em nome de toda assembleia legislativa tenho absoluta certeza que os mandatos as equipes de cada deputado poderá contribuir muito para esse mapeamento para contato para agilizar informações para que esse trabalho de economia solidária em todos os aspectos dela de artesanato de trabalho junto com produtores possam na forma dessa proposta poder contribuir para a secretaria mas aquilo que a senhora já tiver e puder compartilhar mais e melhor conosco eu acharia muito importante no eixo segurança alimentar eu queria destacar o primeiro item atendimento ao cerca de 585 mil alunos que a excelência apresenta da rede pública estadual inscritos no Cade Único qual a previsão que vossa excelência tem de ampliar para aqueles que não estão cadastrados no Cade Único no eixo segurança sanitária os itens produção de máscara caseira para a economia solidária como está mapeado essa demanda por região do estado naquela mesma linha do e-commerce qual a forma que a secretaria está distribuindo isso por região quais os dados e a quantidade que a secretaria já tem e o que a assembleia pode contribuir também secretária quando vossa excelência apresenta parceria com a copasa para atendimento a população em situação de rua qual que é esse levantamento dados por regiões secretária isso ajuda muito a nossa intervenção tanto na linha da fiscalização como na linha da ação que cada deputado e deputada e assembleia legislativa pode intervir e contribuir estendo nesse sentido quando vossa excelência fala da copasa tanto na linha da copasa da semig tem alguma ação que a secretaria e o governo como um todo tem agido no sentido de desconto na conta de água e luz para essas famílias em especial obviamente boa parte da população tem essa expectativa assim como comércio assim como empresários mas em especial essa população que mais necessita do apoio das ações do estado da qual vossa excelência representa diante dessa secretaria então com relação a apresentação quando a senhora termina falando na área social com relação apoio técnico direto aos municípios como que isso está sendo feito e eu a linha dos catadores materiais recicláveis essa regionalização a senhora tem isso distribuída pelo estado para que a gente possa ter esse conhecimento e a criação quando a senhora termina dizendo a criação de uma ação orçamentária 1049 como que vossa excelência vê a participação da assembleia nesse sentido e aí esse é com relação e aí rapidamente presidente nesse minuto compartilhar algumas perguntas aqui da deputada o deputado doutor Jean Freire ele fala com relação a qual proposta de enfrentamento a pandemias do covid-19 nas regiões do estado com menor IDH então acho que essa questão específica só ressaltando a importância do detalhamento por região do estado da deputada Bia que ela faz um relato aqui das populações vulneráveis trabalhadores informais traz dados do IBGE eu não vou estender aqui pelo pelo tempo mas pergunta quais as iniciativas complementares da secretaria tem articulado para apoiar os trabalhadores informais desempregados desalentados e suas famílias e a última pergunta do deputado Cristiano Selveira de que forma secretária será feito o pagamento do programa anunciado ontem chamado Bolsa Merenda considerando que muitas famílias que não eram consideradas de extrema pobreza perderam renda muito rapidamente os dados do Cade Único certamente estão defasados existe previsão para ampliar o auxílio para todos os alunos da rede pública secretária e por fim mais uma vez agradecendo a presença vossa excelência e a paciência do nosso presidente eu queria registrar daqui a pouco tem um tuitaço acontecendo sobretudo para a área da educação cobrando do governador Zema pague a educação governador Zema é um momento que a gente sabe da dificuldade mas em especial os servidores do nosso estado merecem uma explicação merece uma melhor atenção e no mínimo um calendário para que possam se programar todo mundo que sabe da dificuldade e esse calendário essa programação é fundamental para que a gente tenha uma previsão para todos os servidores do estado o governador pediu desculpas mas desculpa não põe dinheiro na mesa não põe comida na mesa desculpas não resolve o problema agora a gente sabe da dificuldade mas uma programação para os nossos servidores é fundamental fica aqui o registro secretária e o pedido de apoio de vossa excelência que sabe da dificuldade da população mineira para que sensibilize o governador nesse sentido muito obrigado presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes líder da minoria que também faz um belo trabalho nesta casa passamos então a palavra a secretária para as respostas em seguida vamos passar a palavra a deputada Leninha presidente da comissão de direitos humanos para as considerações finais com a palavra a secretária Elisabeth Chucá boa tarde deputado Ulisses Gomes quanto é comércio a nossa plataforma que nós vamos utilizar ela fica pronta no dia 20 do 4 a partir dessa plataforma pronta nós vamos já estamos em conversa com as pessoas da economia solidária todos os participantes as cooperativas para capacitá-los nessa forma de comercialização eu não tenho aqui agora mas eu posso levantar como vai ser isso quem são as pessoas de forma regionalizada e passar para o senhor quanto a segurança alimentar o programa que eu apresentei aqui é o Bolsa Merenda hoje o que nós temos é esse valor para disponibilizar para esse recorte de extrema pobreza nada impede que aporte de recursos adicionais a gente aumente esse valor quanto a questão da segurança sanitária o que nós estamos fazendo ela está muito ligada a questão do e-commerce também são economia solidária produzindo nós estamos adquirindo para os EPIs que são as máscaras de tecido para os profissionais de assistência social do Estado e incentivando aos municípios comprarem da economia solidária também os EPIs para os seus funcionários de funcionários da assistência social mas eu posso também passar isso a questão regionalizada onde estão essa segurança alimentar com o e-commerce vai ficar muito ligada eu passo como estão distribuídos nos Estados esses produtores junto com a parceria com a Copasa hoje nós temos ela vai colocar disponibilidade de água para a população nos cinco maiores municípios com incidência atendidos pela Copasa a Teófilo Ottoni Betim Contagem Montes Claros e Belo Horizonte então nesses lugares ela vai colocar pontos de água para as pessoas de população de rua se higienizarem ainda não temos uma conversa ainda assim não tivemos oportunidade que nós estávamos fechando essa parceria para a população de rua para conversar com a Copasa sobre a questão da conta de água o apoio técnico aos municípios nós temos um canal direto através das nossas 22 regionais que dão apoio direto aos municípios que são referências para aquela regional para resolver os problemas e a regional nos demanda quando necessário então além de apoio técnico as soluções de problemas articulação tudo que o município precisa esse apoio nós damos através das nossas 22 regionais os catadores os catadores eu não tenho de forma regionalizada porque isso é uma demanda que a SEMAD que trata mas eu vou pedir a ela e passar para vocês aonde estão essas cooperativas e disponibilidades esses catadores quanto a ação 1049 essa ação ela foi criada exatamente para poder ter um remanejamento de emendas parlamentares para assistência então eu peço vocês mais uma vez que se possível colocar recursos para nos ajudar o critério do do doutor Jan Freire é o nosso critério terão prioridades municípios onde tem menor IDH isso é um dos critérios de distribuição ou de renda ou de cesta nós consideramos os menores IDH quanto ao auxílio emergencial e pagamento extra além das pessoas que estão no Cade Único hoje nós não temos recursos para isso mas nada impede de se tivermos um aporte de recursos maiores a gente expandir este público muito obrigado muito obrigado secretária vamos ouvir agora deputada Leninha presidente da comissão de direitos humanos para as suas considerações finais obrigada presidente eu queria primeiro secretária elizabeth parabenizar prontamente as respostas que você deu aos deputados que aqui fizeram suas perguntas foi importante o seu posicionamento porque mesmo que não tenha resposta há o compromisso de buscar respostas e dar um retorno para aqueles deputados e deputadas que fizeram suas perguntas eu acho que foi diferente inclusive do secretário anterior que deixou muitas perguntas sem responder provavelmente em função da própria dificuldade que a secretaria esteja passando mas enfim eu acho que a sua posição aqui nesta tarde foi bastante esclarecedora e esse compromisso de seguir sempre fazendo o melhor pelo estado melhor pela população de Minas Gerais eu queria dizer mais uma vez a pandemia ela repercute gravemente negativamente em meio a pobreza a pandemia ela de certa forma no meio da pobreza é que revela o quanto que nós precisamos ainda lutar para não ter óbitos para não ter casos de grau de transmissão alto nesse período então nós falamos que a discussão hoje foi a dimensão social dessa epidemia mas entendendo que nós temos que fazer essa sinergia com todas as secretarias para dar um melhor resultado aos mineiros e mineiras e queria secretárias somente destacar três pontos muitos deputados falaram sobre o Bolsa Merenda e eu creio que é importante a gente falando da ampliação para a rede municipal mas também de um chamado especial para os prefeitos e prefeitas deste estado porque é lá no município que a gente enfrenta a população em situação de rua os ambulantes catadores de materiais recicláveis enfim lá que a gente encontra os pescadores artesanais os povos e as comunidades tradicionais então o grande aliado o grande aliado do governo Zema de fato são os prefeitos e as prefeitas e é nesses aliados que nós temos que repactuar a condição de enfrentar o Covid-19 garantindo vida garantindo cidadania alimentação mínimo de renda possível para essas famílias eu creio que Minas Gerais pode inclusive ser um estado de referência de um melhor enfrentamento ao Covid-19 a partir dessa ação em rede de solidariedade de fraternidade e essa aliança pela vida que todos nós devemos ter então assim fica o pedido de pensar em recursos que possam ampliar para os alunos da rede municipal também o Bolsa Merenda e por fim é esse compromisso de conversar com a CEAPA principalmente com todos os secretários sobre a questão do PA e do PNAE que para a gente é fundamental e para encerrar eu tinha recebido quem é do norte de Minas sabe que aquela região produz muita cachaça a cooperativa de cachaça da região de Salinas inclusive com o apoio da UFMG que teve aqui hoje da EMATER do Instituto Federal que tem uma sede lá em Salinas o núcleo da EPAMIG de várias instituições que trabalham com a agricultura familiar eles estão dispostos a colocar as unidades de processamento de cachaça para a produção do álcool em gel então é pouca coisa que precisa adequar do ponto de vista não é da instalação sanitária mas do ponto de vista dessa capacidade técnica do Instituto Federal que está lá da UFMG para a gente possa ter ali no norte de Minas um grande núcleo de produção de álcool em gel para ser utilizado nesse período então eu recebi lá do pessoal da Cooper Cachaça um pedido nós já mandamos para o secretário de saúde nós já mandamos para a CEAPA um pedido de uma atenção especial para que aquela região possa produzir o álcool em gel nessa perspectiva dessa grande rede de solidariedade com as expertise que cada um tem para colocar a serviço do Estado dos mineiros e mineiras então mais uma vez presidente Agostinho Patruz obrigada mais uma vez reconhecendo publicamente o grande trabalho que você e a mesa diretora aqui da Assembleia tem feito somos testemunha desse esforço somos testemunha do quanto vocês também estão colocando a vida em risco saindo todas as tardes vindo, circulando trabalhando para garantir esse enfrentamento que nós todos precisamos fazer juntos e juntas então a todos vocês que nos acompanharam pela TV Assembleia também um grande abraço e eu sou daquele time de que o melhor remédio de fato é o isolamento social é o isolamento para quem pode se isolar eu estou vindo do norte de Minas onde eu vi ainda muito movimento nas cidades do interior então as pessoas não tem noção do que significa estar nesse isolamento para quem puder estar aqui em BH eu achei um movimento até menor do que lá em Montes Claros por exemplo que é de onde eu venho então por favor mais uma vez quem puder ficar em casa que fique de fato cada município tem uma forma de pensar como é que enfrenta a questão da crise econômica mas o melhor remédio na minha avaliação continua sendo o isolamento então fique em casa quem puder ficar para proteger inclusive aqueles que não podem ficar que estão nos supermercados nas farmácias nos hospitais e que a gente possa juntos mesmo mais uma vez ter esse pacto pela vida um grande abraço uma boa tarde a todos e todas muito obrigado deputada Leninha pela sua participação que tanto engrandeceu aqui este debate pela sua atuação à frente da comissão de direitos humanos vamos passar a palavra agora a secretária Elisabeth Chucá para suas considerações finais eu queria agradecer a assembleia por essa oportunidade aos deputados por todas as contribuições com certeza essas contribuições serão bem vindas e nesse momento de pandemia não existe uma solução pronta e essa construção coletiva com todos os poderes com certeza nós vamos poder atender melhor os nossos mineiros apesar de todas as nossas dificuldades vou dar todas as respostas e conto com vocês para unidos a gente melhorar a situação dos nossos mineiros e das nossas mineiras nesse momento de pandemia muito obrigada muito obrigado secretária saudando também aqui o deputado Tiago Cota que nos prestigia também com a presença aqui eu quero dizer secretária que nos aproximamos de 60 parlamentares nesta reunião de hoje o que demonstra a importância deste tema e a importância para todos os deputados da questão social há uma preocupação muito grande na casa quanto a pandemia quanto a questão de saúde mas a sensibilidade de cada um daqueles que está nas mais diversas regiões do estado espalhado pelos 853 municípios ouvindo cada uma dessas cidades dos seus representantes dos seus prefeitos dos seus vereadores é uma preocupação mais importante ainda mais relevante ainda com a questão social nós sabemos que os mais afetados são aqueles mais vulneráveis aqueles em situação de vulnerabilidade portanto a assembleia se uniu hoje aqui com quase cerca de 60 deputados para fazer esse debate não só para chamar atenção a alguns temas importantes mas também como a senhora colocou muito bem aqui oferecer sugestões ideias para que de forma conjunta possamos enfrentar essa pandemia que talvez seja o maior desafio que viveremos ou que vai viver a nossa geração ou porque passa ou que vão passar todos os países de forma geral até superiores à questão das guerras que foram localizadas em determinadas regiões e esta é uma pandemia que atinge o mundo todo então agradecemos muito a presença da senhora lhe desejando boa viagem sei que ainda vai hoje para juiz de fora mas fez questão de estar aqui na assembleia na próxima semana teremos também votações de projetos importantes dos parlamentares outros projetos que devem chegar a casa de remanejamento do ministério público também para poder ajudar nessa questão do bolsa merenda também projetos do governo do estado e assim com agilidade demonstrando trabalho em todos os dias da semana é que vamos dar a nossa contribuição e a resposta à população de Minas Gerais a presidência manifesta seus agradecimentos então à secretária Elisabeth Juca a deputada Leninha e aos demais cerca de 60 parlamentares pela participação e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião levanta-se a